Muito bem, gente. Um abraço para vocês. Eu, como é sempre, muito animado o programa. E olha, a minha esquerda me anima ainda muito mais. Olha que coisa linda que ele está hoje. Não, olha. Dá um sorriso. Olha só o Capela quebrou o dente jogando futebol. De novo, Capela. Ah, que coisa mais linda. Tite menino bonitinho. Que coisa linda. Eu quase não vim, mas eu sou profissional. Eu estou com a boca anestesiada. Pode ir para a festa de linda. É bom, já está chegando. Está na época, né, velho? Mas eu vou falar para você. Eu estou com a boca anestesiada. Está um pouco difícil de falar. Mas a resenha continua. Cara, nós estamos recebendo aqui. Porque é o seguinte. No futebol tem o jogador Nutella. Tem. E tem o jogador Raiz. Isso. Tem um jogador que o zagueiro vai... Deita em cima do... O atacante deita em cima dele. Fala o que quer. Não chega a bota. Não põe respeito. Nada. Eu estou com um cara que o velho do céu. Mamãe. Além de jogar muito... Muito. Ele vai na ponte. São Paulo Futebol Clube. Além de jogar muito, mas muito mesmo. Como zagueiro. Chegando, marcando, posicionando. Ele foi um cara que o centroavante respeitava. Falava, cara, aí a pegada é outra. E tem isso muito no futebol, viu? O cara sabe quem vai pegá-lo pela frente, entendeu? O bicho sabe para quem aparece. É mais ou menos assim. Rodrigo Costa. Grande, Rodrigão! Lindo! Ele está mais bonito que meus dentes. Olha lá. A de cabeça está ótima. Não, olha aí. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Agora você está um Sméagol. Está mesmo, velho. Se eu tivesse careca que nem antes, eu estava morto, né? Eu estava careca. Estava. Mareco, estou mudando, tá aliado. Vai achando, vai. Está mudando. Está mudando. Onde você vai fazer os dentes? Pode falar aí. Gente, o negócio é o seguinte. Instituto Dental Life. Se você não segue ainda, você não gosta da gente. E outra coisa, se você fizer o seu procedimento lá, você não vai se arrepender. Pode confiar. Ali o capela, aqui o resultado. Vamos deixar gravar. Esse é o antes. É verdade. Esse aqui é o antes. Antes. Esse é o antes. Depois você vai ver o depois. Antes. Atenção. Antes do Instituto Dental Life. Depois. E aí? Você quer isso? Entendeu? Ou quer aquilo? É isso aí. Então vem para o Instituto Dental Life. Tudo bem, Rodrigão? Tudo bem. É um prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu e o capela. Eu sempre falo o seguinte para o capela. Cara, a gente só vai levar quem a gente gosta. Porque tem uns caras que eu não gosto. Você não tem nada contra, assim. Mas a gente só traz quem a gente curte, gosta mesmo. Que teve uma história muito bonita no futebol. A tua história é incrível, né? Como é que você começou? Ah, vou ser jogador de futebol. Porque o moleque está em casa. Ele fala. Pá, como é que eu posso ser jogador de futebol? Como é que foi essa história aí? Não foi fácil, né? Como eu toda... Agora é um pouco mais fácil. Agora tem escolinha para todo lado que eu vejo. Aqui, ó. Grama sintética. Aí é fácil, né? Eu não. Eu já... Eu comecei tarde, né? Se a gente for colocar, vou dar uma resumida um pouquinho. Porque senão vai ficar... Mas eu comecei no Rio Claro. Todo mundo fala coisa. Começou na ponte. Na verdade, eu não comecei na ponte. Profissionalmente, sim. Mas nas categorias de base eu não fiz. Comecei com 16 anos no Rio Claro, jogando B1B. E ali veio um pouquinho dessa casca, na verdade, né? Que ali é a B1B, para quem não sabe, é quase um amador, né? Tem jogadores ali que já está naquela fase de parar, de jogar. E aí começa a formar ali os empresários. Pega, coloca jogador ali para ir criando essa casca. Depois dali eu fui para a ponte. Da ponte preta ali fiquei... Eu cheguei com 17 anos, né? 17 anos e já no meu primeiro ano de juniores. Então foi muito rápido, né? Porque eu cheguei na ponte em 17, já fui para a Taça São Paulo já naquele ano. E fomos vice-campeões que foi até a final no Murumbi aqui. Foi no Murumbi. E que perdemos para o Internacional. A final foi ponte e Internacional, Internacional acabou aí ganhando a gente na final. Tem essa medalha lá, que essa medalha é a medalha que eu mais gosto. E ali começou a minha trajetória no profissional depois. Fiquei aquele, né? Aquele que eu acho que todo jogador faz, que subia para treinar com o profissional. E depois descia para jogar nos juniores. Fiquei dois anos assim. Depois com o Nelsinho Batista. Olha só. Foi com quem eu comecei a jogar no profissional da ponte. E aí começou ali, né? A minha caminhada, né? Depois vim para São Paulo, depois de dois anos de profissional jogando pela ponte. 2004 vim para o São Paulo. Onde que já no meu primeiro ano já fui bola de prata já. Jogando no São Paulo. Hoje que eu vejo muitos jogadores, a hora que veste camisa de um time que tem uma expressão como São Paulo, como Palmeiras, esses times assim. Às vezes não vai, né? Vindo de um time pequeno já no primeiro ano. Ah, vai mais um ano, vai mais outro. Você vai passar a adaptar. E isso comigo sempre foi, tipo, é agora. É agora. Então, para mim foi muito bom, assim. O meu começo. E agora vamos falar um pouquinho de toda essa minha caminhada. É uma caminhada incrível, né? É uma caminhada, assim. Você jogou muito na ponte um tempo. Enquanto você chega no São Paulo, você chega muito bem, né, cara? Eu chego... Na verdade, eu chego com uma reformulação total do São Paulo. Porque nós chegamos... Eu cheguei junto com aquela leva do... É, em 2004. Cheguei junto com aquela leva do Goiás, né? Isso. Fabão, Grafite... Fabão, você, Grafite, Josué... É, eu chego nessa época. Danilo. Mineiro? Estou falando mesmo. Não, Mineiro veio depois. Mas quem que veio... O Cuca veio também. Quem que veio ali, que não veio nesse grupo do Goiás, foi eu, Cicinho e o... Como que chama o Meia lá, que era do Havaí, cara? Ah, e o Loiro? O Loirinho? O Loirinho, esqueci. Ai, meu Deus. Jogou no Curitiba, jogou no Havaí. No Paraná Clube, acho que jogou também. Ai, meu Deus do céu. Eu gosto de sumir, ele. Sumiu, tá com o nome, mas... Ah, eu vou lembrar já. Eu vou lembrar dele já. E aí, só nós que... Nós três ali que não estava naquela leva do Goiás, né? Porque o Goiás, quando se destacou todo mundo lá, veio todo mundo embora para o São Paulo. É a filial, né? É. E aí, ali, todo mundo... O Milton, que eu tinha mais contato, por causa do Luiz Fabiano, que estava ali, sempre encontrar com eles no aeroporto, né? Aqueles encontros de time no aeroporto. E o Milton Cruz, sem falar, ó, vou trazer você o ano que vem. Ah, tá bom, né? Mas aí, quando eu chego, tinha o Lugano. O Lugano começou a jogar com o Fabão. E eu fiquei no banco. É... Porque o Lugano, eu acho que, se eu não me engano, ele ficou um ano treinando ali fundamentos de cabeça, toque e tudo. E aí, o pessoal achou, né? Pô, é muita sacanagem, né? O Milton, eu lembro muito bem que eu tive um papo com o Milton. Falei, ó, Milton, eu não vou ficar em reserva, não, velho. Você quer em reserva do Lugano, velho? Joga onde o Lugano, velho? Você chega num clube e vê... Não, eu tô falando, não vamos colocar o que o Lugano se transformou, né? Não tô falando isso, mas eu tô falando que naquele momento lá, não, era... Se tivesse que jogar, era eu e o Fabão. É mesmo, velho? É, ué. É, tá louco. Porque mesmo que o Lugano tava há muito tempo treinando, Capelo. Tava treinando. O Lugano tava treinando e é engraçado que ele treinava a base do futebol. Como se fosse júnior, assim, fundamento. Mata no peito, toca, só me calece, fazia isso. É. Você acredita nisso, velho? Que não tinha tanta qualidade, tá ligado? O bagulho do movimento. Então tinha que treinar. Júnior, sabe? Júnior. Infanto, juvenil, mais ou menos isso. É verdade, cara. Eu lembro disso. Não, acredito. Mas é curioso, os bastidores da bola. Que quem olha o Lugano fala, porra, né? Sempre foi uma pica. Não. Quer dizer, ele era meio bagre antes de jogar no São Paulo, então. Não, o Lugano era... Meio isso. Você tá falando estranho. Ah, eu tô anestesiado ainda nessa porra. Me tomando o cu. Que raiva do caralho. O Lugano, na verdade, era a força total, velho. E o Lugano, ele fez a base dele em São Paulo. Se for pra colocar, mais ou menos assim, foi isso. E aí, quando eu cheguei, eu falei... Vi o primeiro jogo que nós jogamos aqui no Canindeca Portuguesa. Ganhamos de 1x0. E naquele sufoco, eu falei... Ô, Milton. Não. Não, eu não vou ficar de reserva, não. Nem vai ter que ser. Se vira. Me arruma um jeito aí de colocar... Não, calma. Tal, que não sei o quê. Nós vamos entrar com um 3-zagueiro no próximo jogo. Você tá entendendo o negócio? Pro cara poder jogar. Mudou o esquema de jogo. Aí, ele falou... Não, não. Vamos colocar com 3-zagueiro. Vamos colocar o Lugano na sobra. O Fabão pro lado direito. Só que você vai jogar pro lado esquerdo. E aí... Porque o Fabão não vai conseguir jogar do lado esquerdo. Né? Porque é canhoto. Eu também não era, mas eu tinha mais facilidade de jogar. Então, aí eu fui pra esquerda. E aí... Aí o resto é a história. Nunca mais saiu, meu amigo. Bola de prata, porra. Tô mentindo? Foi bola de prata. 2004. Já foi bola de prata no brasileiro. Foi eu e Lugano. Eu e Lugano. Porque o Fabão, os caras não deram. Porque ele tinha sido um ano anterior. Pelo Goiás. Então, aí os caras falavam. Vamos dar pro Fabão. Pro Lugano, né? Mas... Essa eu acho que... Ali, o começo ali... Pro São Paulo foi muito importante. Porque tava vindo de uma reformulação, assim. De mandar... Não mandar, né? Porque todo mundo saiu livre no mercado. Fizeram a limpa. É. Que ainda tinha até aquele problema com o Ricardinho e tal. Que eu cheguei... Foi até engraçado. Preciso contar isso pra vocês. Que é... Que o Ricardinho, ele chegou... Ele tava aquele rolo, né? Que sai, não sai. Não sai de tudo isso aí. Tinha que mandar ir embora. Aquele rolo. E eu tinha assinado o contrato em dezembro. Poxa, cheguei na Mercedes. Falei, cara, tô no São Paulo. Os caras falavam aquela boca. Tá onde, velho? Mudou pra cidade? Tá morando embaixo do viadur do chá. Ninguém acreditava, velho. Eu passei, cara, acho que foi o pior final de ano meu, cara. Porque o Juvenal falou... Não vamos apresentar ninguém. Porque a gente tem que... Dispensar, limpar. Dispensar o... O problema maior era o Ricardinho na época, né? Porque o Ricardinho ganhava um dos maiores salários do São Paulo lá do Rogério. E eu fiz um tratamento de adutor no São Paulo. Naquela época que vocês estavam lá. E tava eu e um jogador, amigão teu, machucado também. Então a gente ficava maca a maca. E eu fazendo tratamento de adutor, que eu brincava de futebol com o pessoal da Federação Paulista. Era centroavando os caras. Jogava contra as comissões técnicas e tal. E eu, cara, adutor podraço, sabe? Podraço mesmo. Porque eu estourei e continuei jogando. Não era profissional. Aí arrebentou. E eu tava fazendo tratamento. Aí eu falo pro cara assim, mano... O que acontece com o Ricardinho no São Paulo? Lá os caras tão chamando ele de trezentinho. O cara me contou tudo. E o parceiraço nosso, cara. E não vão passar bola pra ele, só na fogueira. Vão arrebentar com ele. Eu falei, você tá de sacanagem. Mas quem é? Aí ele falou, é esse, esse e esse pra mim. E eu fui padrinho de casamento do Ricardinho. Cheguei pro Ricardinho. A situação de tu é essa? Pô, meu amigo, vou falar. Aqui, aqui ele falou, puta. Porque o Ricardinho falava pra mim, assim... Quando eu tô livre, a bola não chega. Quando eu tô em dois, três me cercando, a bola chega. Eu falei, ah, você tá vendo fantasma, irmão. Não é possível isso. Até que você chegou depois. Eu cheguei depois. Depois desse fato. Mas tudo bem. Continuemos. E aí eu cheguei, cara. Assinei contrato. Eu falei, caramba, assinei contrato. São Paulo, velho. Aí, você chega no São Paulo, tem tudo. Parece que as coisas vêm assim, ó. Toma. Toma isso. Toma aquilo. Falei, nossa, arrumei apartamento e tudo. Aí eu chego na minha cidade, interior. Areópolis, que é cidade pequena. Ali perto de Areópolis, entre Areópolis e São Manuel e Lençóis. São Manuel e Lençóis Paulista. Cheguei no Mosaico e falei, pô, assinei com São Paulo, cara. Você tá louco? São Paulo, velho. Eu falei, maluco, cara. Assinei com São Paulo. Pô, assinei ali, pô, quatro anos de contrato, tá? Pô, você tá viajando, velho. Você foi mandado embora da ponte, não sei o quê, porque eu tinha entrado na justiça pra pegar meu passe, pra sair livre. Ninguém acreditava, velho. Pô, minha mãe acreditava porque eu mostrei o contrato. Falei, tá aqui o contrato, tá assinado, bonitinho. Mas amigo meu, cara, ninguém. Pô, vocês estão de brincadeira. Assinei com São Paulo, cara. Pô, para, você vai jogar em qualquer time em São Paulo. Você é jogador desse jeito. Foi muito, foi ruim, velho. É mesmo, velho. Foi, foi ruim. E o parceiro foi só contigo. Eu feliz pra caramba. Falei, meu, em todo lugar. Não tinha redes sociais que nem hoje. Não tinha nada. Não tinha nada, né? E aí, quando você apresentou em todo São Paulo? Pô, chega lá, tá lá. Aquela galera que é apresentada, eu também. Pô, aí todo mundo... Porra, caramba, onde você tá? Falei, agora também não dou camiseta. Você também não... Agora também não dou. E pediam, né? Agora também não dou. Pô, Rodrigo, vem ingresso. Não também. Pô, judiei também. Pô, aquilo lá. Fiquei mal, viu, cara? Fica, porque o cara não acredita em você, cara. Não acredita não, velho. E é uma coisa muito certa, Capela. É, tô ligado. É, não, e antigamente não era essa facilidade que tem aí de rede social. Você bosta um negócio e bum, explode já. Não, hoje você fez alguma coisinha que você... A gente aqui tá falando qualquer coisa. A pessoa interpreta errado, você tá morto aqui já. Então é, é duro, é isso mesmo. Já foi. Caraca, velho, que... Aí você chega no São Paulo, é campeão paulista 2005 e brasileiro. Sim, e brasileiro. Não é? Olha aí, cara. Aí depois eu fui embora. Só que é o seguinte, velho, você vai pra Ucrânia. Ah, mas é... Mas, meu, você não esquentou. Mas agora eu vou falar um... Vou falar uma coisa pra vocês que eu acho que... Eu acho que eu não falei em lugar nenhum. Fala. Quando eu... Veio a proposta pra mim, a primeira proposta já veio em 2004 já. Que era pra levar eu e Fabão junto. Pra que time? Pro Dínamo de Kiev. Pro Dínamo. Dínamo. Veio uma proposta e falou, ó... Tá aqui, queremos os dois. E aí, não deu certo naquela janela, passou. No ano seguinte, que aí eu fui bola de prata, tudo, que não sei o quê, veio outra vez uma proposta pra mim. E aí o Juvenal falou, não, você quer, compra o Fabão. Porque o Fabão era mais velho que eu, né? O Fabão, se eu não me engano, ele é 7'5". O Fabão era 4 anos mais velho, eu acho. E aí, ele falou, não, queremos o Rodrigo e tal, e ficou. Só que ficou naquela enrolação ali de negociação e vai, 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 vai. E teve um diretor de São Paulo que entrou na reunião. E aí foi aonde que eu peguei e falei, agora eu vou embora. Porque ele virou, a gente, eu lembro até hoje, a gente tava discutindo lá com o empresário que tava trazendo o negócio. Tava o meu irmão junto, que na época eu não tinha empresário. E aí, tava lá. E aí, eu não tava afim de ir. Porque, pô, o Grânia, aí tava aquele negócio, eu já tinha pegado alguma forma. Pô, lá é frio, que não sei o quê, eu não tava querendo ir. E aí, veio a gente negociando e tava dando tudo errado. Porque o Juvenal era aquele negócio. Fala, cara... Ele amarrava. É, ele amarrava. Ele falava, ó, que eu tinha uma porcentagem do passe. Ele falava, não, se for, vai ter que pagar tudo pra gente, vocês se viram com jogador. Então, começou ali. Eu falei, ah, não é pra mim. Também já vou ficar quieto por aqui, aqui tá bom pra mim. Meu primeiro ano, meu segundo ano aqui. Então, tá bom. Só que aí entra o João Paulo na reunião. O João Paulo Jesus Lopes? É... Baixinho? É, ele é o Diocrinho. O João Paulo Jesus Lopes, ele mesmo. É, é dirigente até hoje. É, ele entrou na reunião, lá no Morumbi que foi. E aí, pegou e virou e falou, ah... É, porque tava o presidente. Na época era o Gouveia, né? É, parceiro do Portugal Gouveia. E aí, ele saiu e entrou o João Paulo e falou, ah, você tá pensando o quê? Você só tem essa proposta porque você tá com a camisa do São Paulo. E aí, foi ali que eu decidi ir embora. Tá de brincadeira. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele entrou na sala e falou isso. Eu falei, ah, é. Ah, é, tchau. Vamos embora, pô. Então, aí que eu tenho que ir embora mesmo. Se é só a camisa, então, tá. O meu futebol, o que eu sou, então? Ah, vamos embora. E aí, eu fui embora. Por isso que eu fui embora. Mas não tava... Tava uma coisa ali que eu tava negociando, mas não ia sair. Entendi. Como abri mão de algumas coisas e tal e fui. Mas, enfim, a vida seguiu, né? E nunca mais falou com ele? Com ninguém lá de lá? Não, eu não tenho muita... Eu não vou, né, cara? Porque eu vou falar uma verdade pra você. Eu vi uma... Aconteceu uma história aí com o Dagoberto até, né? Um tempo ali... Sim. Que aconteceu com isso. Ficou mal. Encontrou o Dagoberto em Curitiba ano passado. Conversei com ele bastante. E na minha... Antes da minha... Vamos colocar uma década aí, na época lá do Tele, aquela turma lá. Teve uma situação dessa que eu presenciei. Eu presenciei de um atleta que foi e aí ficou ali pra fora. E aí, como era... Conhecia e tal, não sei o que. E aí a gente acabou entrando. E eu... E eu falei, caramba, né, cara? Como que é, né? As coisas. Pô, ganhou muita coisa aqui dentro e tá assim. Aí, quando aconteceu isso com o Dagoberto, eu falei, caramba, aconteceu com o Dagoberto. Então, eu não vou, cara. Eu prefiro... Também ali... Também não curto muito também. Com esses atuais dirigentes também, nem vale a pena, viu, velho? Nem vale a pena com esses caras aí. É, não, porque parece que você tá pedindo favor, cara. Exatamente. Cara, tem muito isso. Parece que você tá pedindo favor. Mas não é só no futebol também, na imprensa também, viu? Tem chefe de imprensa, diretor de TV, rádio, eu falo mesmo. Que parece que você tá pedindo favor pro cara. É favor, cara. Ele não tem muita noção, né? Tipo, o que você tá fazendo aqui? Tipo, pô, caramba. Parece que tipo, pô, já foi. Sai fora, vai pra sua casa. Sei lá, é... Bizarro, né? Eu não... É um tratamento muito ruim, cara. Você não é bem-vindo. É. A verdade é essa. Se for pra colocar uma palavra mais leve, assim, pra gente falar, você não é bem-vindo ali, entendeu? Por mais que você conquistou títulos, isso e aquilo, você não vai, entendeu? Exato. É... É bom que o Dagoberto meteu a boca recentemente, né? É, isso é. Não pode nem passar na porta do CT, os caras querem dar. É bizarro, é bizarro. É, parece que você tá pedindo as coisas, né, cara? É. Você vai lá, você... Por favor, né? É... Você joga, pode se machucar, dá teu sangue pelo clube, recebe porque merece receber e tá tudo certo. Isso tem que ser tratado bem. O que fizeram com o Denilson no São Paulo, de não poder fazer uma recuperação física, ele faz a recuperação no Palmeiras e é campeão paulista em 2008 pro Palmeiras. É que, assim, eu já fui por... tem muito esse negócio de recuperação. Aconteceu com o Pato agora também. Ah, vem aqui, faz aqui, qualquer coisa a gente... É, mas inicialmente não queriam, né? Aí viu que o time tava minhaca, vamos redescute aqui. E agora? Os caras são oportunistas pra cacete. É, agora vai ficar... Ué, não que só seja bem também. Começou legal com o Dorival, mas eu não boto a mão no fogo não, cara. Mas o Pato é melhor do que muita gente que tá ali, ainda. Eu acho, né, pelo menos. É, mas essa negociação é uma coisa que é, tipo, é bom pros dois lados. Lógico, lógico. O cara tá de graça. É produtividade. O cara tá de graça ali, é bom... Eu acho que é melhor até pro Pato do que pro São Paulo, né? Eu também acho. Claro, cara. Ele entra naquela... Tipo, ó, contratamos, ele entra naquela fase... Naquele argumento que, tipo, o São Paulo não vai contratar ninguém? Não, ele contratamos o Pato. Então, ele entra como contratação e pro Pato é bom, pô. Aí você vai pra Ucrânia campeão da... Tipo, dois anos, né? 2005, 2009, é isso? Lá na Ucrânia? Na Ucrânia. Na Ucrânia eu fiquei quatro anos lá, gente. Mas você foi campeão, né? Eu fui duas vezes campeão ucraniano e duas vezes da Copa da Ucrânia. Foi 2009 ou não? Foi 2008, né? Não, 2005. Porque lá o campeonato é meio e meio, né? É, é, é. Então, 2005, 2006, 2007, em 2008 eu venho embora. Vem embora e vai pro Flamengo. Aí eu fui pro Flamengo lá e depois volto. Eu fui pro Flamengo porque o Juvenal, na época, a gente não se acertou, né? Você ia voltar pro São Paulo? Eu queria ir pro São Paulo. E o Juvenal não? Aí o Juvenal, ah, não, não dá. Que aí a gente, né? Coisa de besteira, assim, por causa de... De não pagar lá. O Dínamo, na época, tava pedindo 350 mil dólares. Nossa. Aí ele pegou e falou, ah, não, eu tenho 250. Tipo, as negociações estavam nesse pé, né? Eu não tava comigo, sempre foi muito fácil de negociar, ganhava pouco também. Você foi vendido por quanto pro Dínamo? Pro Dínamo eu fui por 5 milhões. De dólares. De dólares. Você tá entendendo? Era 350 mil dólares. Pra voltar. Só que na época, aí que tá também. Não, tinha tido um lucro de 4 milhões e 650 mil dólares. É, sim. Mas eu tô falando... E tinha tido um jogador de volta. É, então, mas aí... É matemática, né, irmão? É administração isso. Mas aí eu tô falando assim, na época, o único jogador vendido que foi, naquela época, ela foi o Luiz Fabiano. Antes dele tinha o Cacá, que falou, ah, ou vende ou eu vou sair livre. E o Luiz era o único cara que até que ele foi vendido pro Porto. Depois do Luiz, o São Paulo não vendeu mais ninguém. Aí é onde que fez o quê? Tinha que vender alguém. E aí, se alguém, foi eu. Você entendeu? Porque também, se eles quisessem, eles tinham me segurado. Ia vender por mais caro. Dez, pelo menos. Exatamente. Você tem mago do Juvenal, por exemplo, por não ter te trazido de volta quando você queria, ou da maneira com que você saiu, alguém não ter batido a porta, porque o presente era o Juvenal, né? Era o Juvenal, porque o governo... Exato, é. Era muito ativo, assim, que fala assim, não é nada. E outra coisa, aquele dirigente, o João Paulo, que você falou, ele foi, né, com uma postura ruim, mas poderia o presente... Não, 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 peraí, peraí, quem decide é que sou eu, não quero que ele vá, ele quer ficar, ele vai ficar. Você tem alguma mágoa em relação a isso? Então, porque na... Não tenho mágoa. Futebol, cara, o futebol, se a gente for colocar mágoa aí, não é conversa com ninguém, velho. Verdade. A verdade é essa, entendeu? Cada um vê seu lado ali na hora, então... Mas é ruim ouvir isso aí, né, cara? Um cara que poguei o título, que tava jogando pra cacete e tal, aí vem um... Um cara que nunca te tomou a bola na vida e pega e fala isso pra você... Ah, vai pro fero, né, velho? É normal, dentro do futebol, tem essas cabeiras de bagre, cabeça de bagre. Então, mas na época eu tinha falado com o Juvenal. Falei assim, ó, então tá bom, dá uma melhorada aqui então, tal, que não sei o quê. Só que aí, o que que acontecia? A janela fechava, que era na época do carnaval. E aí a janela fechava. Aí eu falei, tá, e aí? Você não vai melhorar aqui nada, que não sei o quê. Ah, depois eu vejo. Ah, eu também, tipo assim... Pô, depois eu vejo? E aí entra tudo aquela parte de negociação. Se ele... Se fechar a janela e falar, ah, meu, você vai ficar aí, acabou. Não vou te dar nada e acabou. Não vou te dar aumento, não vou... Enfim, poderia acontecer isso, foi o que eu pensei. Falei, ah, ele pode chegar depois aí. E como antes de eu ir pra essa conversa no Murumbi, eu falei, quero falar com o Juvenal. Falei, Juvenal, e aí? Vai ter algum reajuste no meu contrato ou não? Que é uma coisa normal dentro do futebol. Valoriza, né? Ah, não, vamos ver depois. Ah, depois. Então, eu falei, ah, velho, também... Rezei a morta, né? É, falei, ah, vou ficar aqui depois, depois, eu vou embora. Você sai da Ucrânia, vem pro Flamengo 2008, é campeão carioca, é isso? Não, eu não cheguei... Fomos campeões carioca lá. Só que eu não cheguei a jogar no Flamengo. Jogar no Flamengo, né? Eu quebrei o braço lá, né? Eu lembro. Eu quebrei e aí eu já... Ah, quero ir embora. Eu já fui, já meio já, que eu não queria ir. A verdade era essa. Aí você foi pro Grêmio depois? Não, eu vim pro São Paulo. Ou não, eu vim pro São Paulo. Voltei pro São Paulo. Aí você foi campeão em São Paulo. Aí eu vim pro... É, porque o Pirulito, na época, o Pirulito saiu... É, 2008, aí eu chego. Brasileiro. É. Aí eu chego, 2008. É isso aí. Não, eu não tava entendendo, porque eu lembro que você foi pro Flamengo. Eu falei, mas como é que ele foi pro Flamengo em 2008, foi campeão... Não, eu fiquei só estadual. Ficou só estadual. Mas por que você não queria ir pro Flamengo? Porque eu queria... Mas por que levaram você de novo, aí levaram você pro São Paulo? Esperaram você ir pro Flamengo, mas depois ir pro São Paulo. Então, aí o que aconteceu? Quando eu... Porque você tá na Ucrânia e vindo pro São Paulo. Não vem pro São Paulo. Aí você vai pro Flamengo. Quebra o braço, fica lá no Flamengo. Aí o Flamengo não me paga. E aí foi aonde que chegou o quê? A negociação. Como eu tinha feito um... O Dinamo tinha feito um empréstimo de um ano, e o Flamengo foi e pagou os 350 mil dólares de empréstimo. Só que não me usou. Então, o Dinamo, tipo, pra eles, falou assim, ó, já que não aconteceu isso, não usou o jogador, vai usar aí seis meses só, eu vou emprestar de graça. E aí eu entro com a negociação o quê pro Dinamo? Falar, aqui não estão me pagando. Então, você coloca aqui que eu vou pra qualquer clube, é onde eu quiser. E aí não tem negociação, porque, teoricamente, quem que me pagou o empréstimo pra vir pro São Paulo foi o Flamengo. Você entendeu? Pagou, não usou, não pagou o seu salário, perdeu você e você foi de graça pro São Paulo. Exatamente. Mas eu poderia ter ido pra qualquer outro clube. Mas aí entrou essa... Aí o Pirulito saiu, foi embora pra Alemanha. Isso. E aí eu vim pra jogar com o Alex Dias, o Miranda e o... É, era nós três. E foram campeões. Foi campeões 2008. 2008 brasileiro. 2008. Olha só. É um negócio assim, louco, né? As coisas que acontecem dentro do futebol, velho. É, mas se a gente for ver em 2004, a gente tinha um time pra ser campeão também, da Libertadores, pra ser campeão de tudo. Fácil. A gente só não foi... Aquele time era muito bom. A gente só não foi por causa do Cuca. Hã? A gente só não foi por causa do Cuca. Do técnico? É. Por quê? Porque o Cuca... Calma aí, não, pera aí. 2004... 2004, era o Cuca. É, era o Cuca técnico do São Paulo, lembra? Aí a gente sai na semifinal ali. Certo. A gente sai... É, semifinal. Que é até o Onze Caldas. Nós saímos pro Onze Caldas. E o Cuca, naquela época, a gente tava no Brasileiro, a gente tava mal. A gente perdia e vinha e tal, como não sei o quê. E o Cuca... Meu, hoje eu não sei como... Hoje eu acho que o Cuca melhorou muito o trabalho dele. Assim, não tô falando de campo. Tô falando de cabeça como que ele era. Lógico, lógico. Que ele chegava e falava, eu quero ir embora. É. Aí o Juvenal, por muitas vezes, isso eu falo, porque eu era muito próximo ao Luiz, ao pessoal ali, e eles me falavam, né? Pô, o Cuca pediu pra ir embora. Aí vai, pô, fica aí e tal, como não sei o quê. Então, ficou muito assim. O Cuca, tipo, chegou uma hora que já não tava mais batendo com o elenco. E isso, eu falo assim, também, do mesmo jeito pra jogador, eu também coloco pra treinador. Será que ele tava pronto pra pegar um São Paulo, entendeu? E com o tamanho que era, tudo. E pode ver que ele não funcionou. Quem que chega depois? O Leão. O Leão. O Leão chega. Na saída do Cuca, o Leão chega. E aí chega também o... Com o cabelo tingido. Chega. A Cajur, Flava Leão, tá pegando a cara, velho. Eu vou trazer o Leão aqui também, o Leão, eu gostei demais, velho. Depois chegou também o... Lembra, chegou o Falcão também. Falcão? O Falcão, tem uma história engraçada com ele lá, né? Hã. Que o Falcão... Isso em 2004, né? Para 2005. É, ali, pegamos o Brasileiro ali, o finalzinho, né? Que depois saiu o Cuca e chegou. Aí o... O Cuca é culpado por quê? Porque ele optou em jogar o Brasileiro? Não, porque ele... Ou ele perdeu o grupo. Ele perdeu o grupo. Você não falou, vou embora, vou embora, vou embora, vou embora. Ele começou... Ele começava a criar muitas coisinhas. Ele era muito desconfiado de tudo, cara. De tudo. O Cuca. Se tem três ali, ele... Pô, estão falando mal de mim. É mesmo, né? Ele era muito desconfiado. Perseguição, mania de perseguição. É, eu adoro que não, cara. Era aquela resenha. Tipo, eu tenho afinidade com você, né? Fala um grupinho aqui, você sempre vai andar junto, enfim. E o Cuca tinha isso. Ele tinha... Ele tem esse negócio de, tipo, vai, Cuquinha, vai lá. Até hoje isso aí, viu? E aí, onde que ele perdeu a mão foi uma vez com o Ademar. Lembra que o Ademar era o... Lembra o Ademar do São Caetano? É, que ele... Não. Qual o Ademar? Que era o preparador físico dele. Ah, o preparador físico dele, do Ademar. Então, ele deu um rolo com o Rogério. Deu um rolo com o Rogério uma vez que ele estava no Morumbi. E o Rogério é aquele negócio, né? É o Rogério. No rachão e tal, é tipo... É ali, né? É uma que deu a confusão. No rachão, aí... O Ademar estava pitando esse rachão. Nós fazendo um treino no Morumbi. Pô, estava com não sei o que jornalista, né? Na época ia todo mundo. Hoje não sei se... Vai voltar, vai voltar. Agora a pandemia não deixou, mas acabou a pandemia. Eles não liberaram de novo. É ridículo. Não, não, porque... Aí o clube, desculpa... O clube fica bravo porque a gente fica falando as coisas. Ele não tem informação. Você tem que escutar. Acho que é isso, acho que é aquilo. Você não está lá dentro. O repórter não está lá dentro. Como é que você vai saber? Então sai um monte de coisa errada. E aí, no rachão... Aí, no rachão, veio o Rogério. Pô, foi falta. Que não sei o que. Aquela discussão. E o Ademar levou para... Levou para a séria, né? Aí pegou e falou... Rogério. Aí quis expulsar o Rogério do rachão. Aí nós... Hum... E a gente adorava, né? Moleque, agora o bicho pega. Nós queríamos te pegar, né? Mas expulsou? Toda, tudo. Expulsou? Ah, expulsou. Aí... Expulsou o Ademar, Rogério. Tá louco? Ninguém mexe no Rogério. Aí pegou o Rogério na linha. Ele pegou e falou assim... Rogério, você está expulso. Pode sair. Não é? Ah, pode sair. Sai nós. Mas não vou sair como, cara? Não, não. Se o Rogério pegar na bola, vai ser falta. Para quê, velho? Rogério pegado na bola, falta. Pegado na bola, falou. Ele falou, pô, cara. Para que você... Não, não, é falta. E ficar discutindo. Só sei que deu uma O.B.O. Perdemos o jogo. Não lembro o jogo. Depois, no final de semana. Chega no centro de treinamento, cara. Chega no centro de treinamento. Aí senta todo mundo lá para falar do jogo. Não sei o quê. Ali no campo. Aí vem o... Ah, não. O Cuca. É, os dois já conversaram. E o Rogério com as palavras. É, forte. Melhor você não deixar ele falar. Fala, valeu, estou errado. Então vai embora. É verdade. Bicho é... Aí chega ali no banco de reserva, ali naquele campo ali, o número 1 ali que tinha. E conversa, vai, conversa, vem. Aí o Cuca. Vocês presenciaram lá o que aconteceu? O Demar, o Rogério. Eles já pediram desculpa. O Rogério. É. E assim, o Rogério lá sentava. E o Demar, cara do céu. Parece que é hoje que eu estou vendo lá. Tamanho cagado, entendeu? Pô, e só nego cascudo. Só nego tipo... Só macaco velho, né? Meu Deus do céu. Todo mundo assim, ó. Aí, daqui a pouco, aí o Cuca pega e fala. Vem aqui, Rogério. Dá a mão aqui. Ah, não. Mentira. Pronto. Ali acabou. Ali. Aí o Rogério... Não. Eu não tenho o que dar a mão pra ele. Ele já sabe o que eu penso. Aí já começou, né? É... Eu sou profissional, ele também é. A minha conduta aqui não vai mudar em nada. Respeito ele como profissional, ele me respeita. Mas dá rua pra forma que ele nem olhar na cara dele. Caralho. Não tem conversa. Não tem, velho. Não tem nem a cuia. Assim, tô falando alguma coisa, mas assim, o Rogério... Meu, aí... Ah, pô, então, pô, aqui não sei o que. Começou a falar, 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 falar. Aí, pô, beleza. Acabou ali, o Rogério foi lá pro treino e nós lá naquela corridinha com o Carlinhos, né? Aí veio o Guga, né? Na corridinha. Você viu, né? Pô, vocês nem estão com o meu avô, lógico, estamos do seu lado. Meu, era... Tá do lado, não tenta assim. Porque o Rogério naquela época, aí depois naquela época lá, depois que o Guga vai... O Guga sai, entra o Leão, aí entrou outro... É, que bate de frente. Ali foi, porque o Rogério na época, o Rogério tava sem contrato, tava acabando o contrato do Rogério. Aí chega o Leão. Aí, nossa, ali a gente falava, é hoje... E o Rogério batendo falta. É, hoje... E o Leão não gostava. Eu não ia, é. E aí, tem bola, assim, que você chuta no Rogério, o Rogério vai, tipo, com o pé, pô. Leão? Para. Com o pé? Você não é goleiro? Nossa senhora, e não é? Ih, é hoje, é hoje, vai, hoje vai. O Rogério, tipo, não, tudo bem, né? Ia. Pô, bola de escanteio, né, treinando. Essa bola não é sua? Cara, era só assim, velho. Era só assim. E foi, foi, foi. Até que chega quem? Falcão. Vindo do futsal. Nossa, aí chegou o Falcão, filho. Chegou o Falcão, e o Falcão lá, petecando o bola e vai. O Leão só olhou, falei, vixe, é esse aí. O alvo, o alvo, mudou o alvo, acho que tá livre. É isso, e agora? E aí ficou, né, que, não sei se foi jogada de marketing, na época lá que trouxe o Falcão. Mas ele não jogava bem futebol de campo, não? Eu não sei, eu acho que era o, que ele era da quadra, aí tudo, eu não lembro como que era, como que foi. Mas ele fez os jogos bem. Não, ele entrava. É? Ele entrava. Mas tem bola de travessão, caralho. É, mas aí, ir lá, dar de bicicleta, esses negócios. É, outra resenha, é outro esporte, velho. Aí, o que aconteceu? Chegou uma hora que a torcida, tipo, dava 30 minutos do segundo tempo, a torcida, Falcão, Falcão. E o Leão aqui, ó. E o Leão não colocava. Aí foi, tal, atenção, o que colocou? Quando foi no terceiro jogo, isso tudo dentro, isso era fora, dentro, todo mundo quer levar o Falcão dentro do campo. Aí teve uma preleção, o Leão chegou e falou assim, se gritar em seu nome, você não vai entrar. Aí chega no beijo diário, todo mundo se trocando. E aí, Falcão? Ah, eu vou me trocar pra quê, velho? Eu tô morto já. Aí, vamos, velho. Não, vamos. Ele falou, tá bom, beleza. Entrava. Ah, e a hora que tava ali, 30 minutos, o Falcão já suando e ficando lá no banco lá. Daqui a pouco ele fala, pô, não grita, não grita, não grita, não grita, não grita a torcida. Falcão, Falcão, ele... Que medo. E o Leão não pôs? Não, o Leão segurava, segurava, segurava. Parabéns. Cara. Ah, mas dá pro Leão ter dado uns minutinhos pra ele jogar, né? Pra ver se ele se enrolava, velho. Não, deu pouco, o cara nem jogou, né, velho? Não, mas... O cara nem jogou. Mas no treinamento, no dia a dia, você que tava lá vendo, tipo, dá pra desenrolar? Por que ele tivesse... Não, ele tinha condições de jogar, não estamos falando disso. Lógico. Mas como que jogava naquele time nosso? Era difícil. Era muito bom. Quem que era? Danilo. Danilo tava comendo a bola. Esquece. Não dava. Ah, era o Marquinhos. Marquinhos. Era o Marquinhos. Era o Marquinhos. O Marquinhos era o... O Marquinhos, pra você ter uma ideia, ele era banco, cara. O Marquinhos tava voando no... E o Marquinhos não conseguiu jogar no São Paulo. Mas o Leão era desse cara que, cara, a gente dava muita risada, velho. Muita risada. Casca grossa pra caralho. Mas ele zoava também. Isso que era gostoso, assim. E a gente gostava. Eu gostava do estilo do Leão. Aí depois veio o Paulo Tuori, né? Então, o Paulo Tuori eu não peguei, né? Eu fui embora, né? Aí eu fui embora. Puta, mas você... Era difícil, né? Porque você teve uma possibilidade gigante de ter jogado uma Libertadores e Mundial e sendo campeão, né? Mas também olhar depois pra trás é fácil, né? História foi feita, já escrita e tal. Ah, não. Mas eu tô feliz também, entendeu? Se você for parar, pô, não. Realmente, não tinha que ir. Mas, pô, se eu souber o que vai acontecer... Lógico, tá louco? É difícil. Mas eu era um dos caras que gritava. Falcão. Era? Eu tava guardando o jogo, porque, cara, imagina. Aquele time do São Paulo e o Falcão, o Elé do futsal, aquela coisa... E era mesmo, jogou demais o futsal. E ele entrava bem, viu? Ele entrava bem nos jogos, bicho. Dando tapa na bola, correndo, driblando, curtinha. Oh, dava uns elásticos, uns dribles, bicicleta, chapéu. Eu achei que o Leão viajou, né? Não, o Leão também... Não, o Leão deu uma... Não, não, o Leão deu uma... Cozinhou ele. Aí ele broxou, né? Aí o Falcão largou, né? É, porque ele viu que não ia conseguir. E o time do São Paulo era muito... Dava certinho pro Falcão, porque era um time de toque de bola, entendeu? Sempre foi, né? O São Paulo sempre foi. Mas o Leão deu uma cozinhada boa nele, cara. Deu. Como é que você olha o São Paulo hoje, cara? Que assim, beleza, na sua época você tinha uma gestão que podia não ser a melhor do mundo, com dirigentes ruins também, mas se você for analisar, cara, o São Paulo te proporcionava tudo, né? E hoje você vê o Rogério Senna recentemente, quando era treinador, falando que não tinha água na piscina, que os equipamentos são ultrapassados. O que aconteceu com São Paulo, cara, de 10, 15, 20 anos pra cá? Cara, é difícil falar, porque por mais que, pô, os equipamentos são ultrapassados, eu não sei como que tá a tecnologia lá, que nem eu falei, muito tempo que eu nem entro lá, não sei entrar, mas era muito bom, cara. Eu vejo alguns vídeos de cutia lá, que eu, pô, puta estrutura, tudo. Não é possível que cutia tenha e ali não tenha, né? Porque eu acho que são os mesmos patrocinadores, né, de equipamentos, tudo isso. É que o Rogério, ele enxerga um São Paulo, né, assim, como modelo, pô, não é isso. Temos que mudar, temos que mudar. Mas o São Paulo, ele é meio engessado, tem uma galerinha ali que, não, é assim que tem que ser, tem os famosos diretores lá. Conselheiros. É, conselheiros, é complicado, entendeu? O que eu, eu vejo, eu acho que o que atrapalhou muito no Rogério foi a parte dele, dele, como ele ser torcedor do clube e olhar o clube da forma que tava ali, tipo, pô, sem água, que nem ele tava falando. Não sei se é, mas vamos em cima do que ele falava. Lógico. Sem água, ultrapassado. Isso aí não entra na cabeça do cara, entendeu? Ele vai, ele vai falar, pô, não, temos que mudar, temos que fazer isso. Então, eu acho que ele pensou mais no clube do que aqui, ó, dentro do campo. Ah, pode ter certeza. Dentro do campo. Aí ele esqueceu um pouco daqui. O foco não tava aqui, o foco tava no externo. Você, aí você é campeão brasileiro em 2008, ó quem tá me ligando, Capelanes. Quem? Não, ó, presta atenção. Desculpa, Rodrigo. Não, quem? Não, os caras que ele arruma, você tem que saber como é que a minha vida é difícil, minha vida é muito difícil ao lado dessa criatura, entendeu? Fala com ele, hein? Quem que é, velho? Não, você vai saber quem é. É o Dead? Ó. Fala, baleia! Nós estamos gravando aqui, trabalhando, ó ele, ó. É brincadeira, né? Olha isso aqui, ó. Ó, que vida boa. Policial no Canadá. Ele fica na penitenciária dormindo e comendo pipoca e vendo filme, esse vagabundo. Não, é verdade, e ele tá louco pra virar delegado lá. Não, olha, churrasco, tchau aqui, tchau. Ele quer virar delegado. Desculpa, Rodrigo, pra onde eu já deu o pão no cu. Não, né? Quer prender o pão no cu. É lamentável. Mas assim, cara, aí você chega a São Paulo campeão, aí você vai pro Grêmio, velho. Foi isso? Não, eu fiquei em 2009, hein? 2009, então. Mas 2010 você tá no Grêmio. 2010 eu fui pro Grêmio. Foi campeão no Grêmio. Fui campeão. Aí 2011 você vai pro Inter. Fui campeão. Foi campeão no Inter. Ô, meu, que passada é essa, velho? Tudo antes você vai ser campeão? Eu só não ganhei em Salvador. Fui pra final e ali eu perdi pro Bahia. Mas todos os estaduais, todas as finais que eu cheguei, eu ganhei em todas. Tem em todos os estaduais. Cara, é impressionante, cara. Onde eu joguei, né? Os seus números. Em Goiânia. Também fui campeão goiano. Não, é um negócio impressionante. A gente fica estudando, vendo, né? Antes de entrevistar, batendo papo. Eu faço algumas anotações. Por isso que eu fico olhando pro telefone aqui. Ó, aí você vai 2008 Grêmio, 2010 Internacional. 2009 Grêmio, 2011 Internacional. E vai pro Goiás. Campeão em Goiânia. Alô, Goiás. O torcedor do Goiás tá puta comigo. Tá bravo? Tá pra cacete. Porque eu falei que o time era pequeno. Que não tinha que contratar jogador, competição, ganhar títulos. Só tinha dois brasileiros da Série B. Com uma torcida tão grande que a do Goiás, cara. É o maior campeão goiano. Tem que ser campeão brasileiro. Tem que ser campeão de uma sul-americana. Tem que brigar pelo Manibertador. A verdade é que você mimimi. Agora só falta a gente falar que o Goiás é gigante, né? Com todo o respeito que me merece. É um time de Série A. É um time expoente, né? Mas é um time que, assim, se a gente for analisar a história em relação a títulos, é um time sem expressão no cenário do futebol nacional. Não tem campeonato brasileiro, não tem Copa do Brasil, não tem sul-americano, não tem Libertadores. Você precisa pra consolidar. Eu acho que, assim, quando você fala, ah, então não tem título do time, não é grande, não. O Goiás, ele tem a sua expressividade no seu estado. Agora, é muito pouco, pra mim, pra um time que tem uma torcida gigantesca. Eu acho que é no Goiás, eu analisar... Aí eu acho que eu posso... Eu concordo no quê? Que eu acho que as pessoas que lá estão comandando o clube pensam pequeno. Perfeito. Os caras fizeram uma nota de repúdio. Perfeito. Olha aqui. Eu acho que é isso. Perfeito. Os caras fizeram uma nota de repúdio, pra mim, pela primeira vez na minha vida. Um clube de futebol fez na minha vida. Eu tenho uma história longa. Muita gente do Goiás tirando saco, eu nem sabia quem eu era e tal, mas o Brasil inteiro sabe quem eu sou. Inclusive, eu sou a maior audiência do século da Band na final do Mundial do Palmeiras. 35 pontos. Contra a segunda colocada, que estava com 3 pontos de audiência. Então, só pra deixar uma apresentação, um cartãozinho de visita. Isso é importante. Pra quem não conhece. Claro. Isso na TV Band. No rádio, eu não vou nem falar. Não vou nem discutir. E aí, cara, os caras fizeram uma carta de repúdio. Eu falei, a minha carta de repúdio vai pra vocês, que são dirigentes do Goiás. Que deveriam colocar um time competitivo pra ser campeão, porque a torcida do Goiás merece. Campeão brasileiro. Campeão de uma sul-americana, como eu disse. Eu disse, eu quero o Goiás. Se cochilar, eu vou lá e narro o jogo ainda. Eu vou lá e narro o jogo. Com o maior prazer do mundo. Não tenho nada contra o Goiás, entendeu? Foi essa a questão que foi levantada. Mas voltando à sua carreira, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu queria... Eu tô falando assim, das pessoas que comandam um clube, pensa muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Porque, ó, eu fui bola de prata com o Goiás. Com o Goiás? E aí, eu cheguei e falei, vamos renovar o contrato. Porque eu gostei muito da cidade, gostei do clube. É maravilhosa a cidade. Vamos fazer um contrato de dois anos. Eu não quero aumento. Só quero um contrato de dois anos. Não, Rodrigo, não dá. Aí, eu fui embora. Fui pro Vasco. Muito bem. Aí, presta atenção. Você entendeu? Você tá entendendo, torcedor do Goiás? Aí, o Rodrigo queria ficar mais dois anos no Goiás. Tinha sido campeão goiano. Bola de prata, vestindo a camisa do Goiás. Isso é importante pra um time, pra um clube. Entendeu? Vai prestando atenção. Aí, não renovaram por mais dois anos com o mesmo salário. Olha como as verdades aparecem. Você tá me entendendo? Como as verdades aparecem. Aí, o Rodrigo, o que ele faz? Ele vai pro Vasco. Ganha o quê? Campeonato Carioca 15, ganha Campeonato Carioca 16, Taça Guanabara 16, Taça Rio 17, e ainda foram cutucar ele depois de um jogo pra falar alguma coisa do Flamengo. Ele falou, eu não falo de time que tá de férias. Ele eliminou o Flamengo. Ah, foi um bagulho. Tá morto, tá de férias. Tá morto. Lá eu falava tudo e... Ah, mas eu posso falar, velho. Minha opinião, eu quero que você fale sobre isso também. Eu falava a verdade, velho. Não, então, mas tem uma outra coisa também. Você não chegou a pegar a rede social como a rede social é hoje, né? Já tinha a rede social lá atrás, só, mas não. Tava no começo. Tava no começo. Não era essa potência. Porque hoje, cara, se você fala qualquer coisinha dando uma provocada, você vira meme eterno. Meme eterno. Eu acho assim, cara, o Romário, quando fazia, era da hora. O Ronaldinho Gaúcho, quando subiu no treinado, era da hora. O Edmundo, quando fazia, era da hora. Aí, alguns jogadores, quando fazem, não é legal. Eu acho isso bizarro. E posso falar, algumas, entre as suas polêmicas, que vários jogadores se envolveram, eu não vejo como polêmica, não. A gente que polemiza, uma coisa que deveria ser tratada, na moral, que vocês, jogadores, resolviam lá nas quatro linhas ou no vestiário, e a imprensa ficava lá um mês falando desse negócio chato pra cacete. É que, quando eu falava, na verdade, eu não ofendia a instituição do Flamengo, nada disso. O que eu fazia era o quê? Tem que contratar, né? Porque senão não vai ganhar de nós no ano que vem. E não ganhava. O Guerreiro vai jogar, não vai fazer gol. E nunca fez. E não fez mesmo. E não fez, velho. Contra você, não. Então era assim que funcionava comigo lá. Não é melhor assim do que um zagueiro bunda mole que fica com medo de jogar? Mas eu confiava no que realmente o momento que eu tava, no momento que, até o Luan, hoje que tá no Palmeiras, hoje era o meu companheiro de zá, ele falou, o Luan, eu falava, o Luan, cara, todo mundo pode fazer gol, esse aqui não. Esse aqui não, esse aqui não, tá morto. Pô, tá vendo? O que você coloca a gente? Mas falava antes do jogo, e aí era homem pra também, se o cara fizesse, chegasse e falasse, Mas nunca fez, ele era isso. Não, mas eu falava no jogo, falava no jogo, se eu tô marcando, esse é o Guerreiro, é o Luan. Você não vai fazer gol aqui, não. Esse aqui não pode fazer, todo mundo pode, esse aqui não. Você entendeu? Era assim, velho, o cara já tava ruim mesmo. Você lembra que você foi, troféu Brasil, 500 anos na Federação Paulista, e o troféu Lance, rei do interior em 2000, caraca, que legal isso. É legal, cara. Pô, mano. Não, eu tenho até uma... Troféu João Saldanha, você ganhou. Saldanha. Eu tenho de... Eu só não fui melhor zagueiro dos quatro anos que eu fiquei no Rio de Janeiro, eu só não fui uma vez. Olha aí. Fui melhor zagueiro de uns quatro anos seguidos, lá de Taça Guanabara, campeão na Carioca, fui três anos seguidos, assim. Agora, velho, vamos falar de um assunto polêmico? Fala. É que você é meu irmão, cara. Eu não conheço. Qual que é? Eu ria muito, e eu tô narrando o jogo. Eu tô vendo o jogo, eu não tava narrando o jogo. E eu vi o lance. A dedada no cu do trecho. Puta, mas isso aí foi... Mas agora ele... Olha o jeito que eu falei, cara. Eu vi uma entrevista dele, eu vi uma entrevista dele que ele fala, pô, é... Como que ele falou? É, mas é... Ele que se ferrou, né? Porque caiu, tal, que não sei o quê. E que bom que ele levou assim, né? Ó, gente. Que bom que ele levou assim, eu fiquei mais... Ah, mas eu sei o que ele falou. Não, mas como é que foi? Não, mas só uma coisa, eu sei o que ele falou. Eu sei o que ele falou pra você. Ô, Rodrigo, você tem meia hora pra tirar os dedos daí. Mas o que aconteceu? Não falou nada disso, o seu otário. Falou nada disso. Sacanagem, brincadeira, pô. Meu Deus do céu. A gente briga com isso, vai falar depois que você tá... Ah, sacanagem, pô. Ali, cara... O que aconteceu naquele jogo, cara, que você ficou incomodado? Não, eu não sei, porque a gente tava ganhando 2x0, aquele jogo. 2x0. Era o primeiro tempo ainda, acho que já tava uns 30 minutos. Ponte vitória. Ponte vitória. E aí o jogo tava parado, a bola tava no meio de campo, uma falta lá, ali, na lateral. e aí ele veio, tipo, quando você vem de costas, assim, meio que pisando no pé, toda hora, assim, eu falei, pô, tá maluco, aí ele veio de novo, eu falei, ah, meu, eu meti a mão na bunda dele. E aí? Mas... Foi pra frente rápido e isso, deu uma repressão, sabe? Deu uma merda. Deu expulsão? Deu expulsão? Expulsão, deu um morro danado. Deu tudo, porque a ponte não podia perder nenhum jogo. E aí a ponte caiu naquele, porque a ponte ia, a ponte ia disputar, se ganha aquele jogo, que é o que tava ganhando, e se ganha ia pra última rodada jogando com o Vasco em São Januário, pra não cair. E aí deu um morro, porque aí a ponte acabou perdendo esse jogo, aí eu tava... Tava 2x0. Tava 2x0. Aí não caiu vitória, e caiu a ponte, porque tava entre os dois, né? Era meio que um confronto direto. E aí o Vitória ganhou em casa. E o Vasco, e aí como perdeu ali, então já era. Já tava... Aí deu uma piora. Porque aí o Vitória dependia só dele. É, os dois, né? Se a ponte ganha... Exatamente. Aí ficava pra última rodada, se ganha do Vasco, entra fica a ponte. É, aí foi quando é que ele levou. Aí a ponte tinha que ganhar do Vasco, e o Vitória perder em casa lá. Né? E aí acabou o Vitória ganhando as duas partidas, né? E aí deu o maior rolo, cara. E depois eu não venho encontrar o Teles, não, no... Lá no São Paulo, né? Eu fui assistir um jogo lá. Ah, mentira. Eu fui, cara. Conta, Rodrigo. Que ano foi? Que ano foi? Foi... Quando que foi lá que tava... Foi um jogo da Sul-Americana, cara, com o Daniel Alves. Você até fez o gol, cara. Antes da pandemia. Aham. 2001? Não. Não, 2000. 2000? 2000. 2000. 2000. Não, 2000 o quê? Antes da pandemia. Antes da pandemia, não. De Sul-Americana. De Sul-Americana. Isso, 2017. Não, 2020. Não, a pandemia começou em 2019, gente. Então, 2000... A pandemia começou em 2019. Então, 2019... Foi em 2018, por aí? 19, acho foi. 19, aí. 19, aí. 19, pode ser. Enfim. Pode ser. Foi num jogo que... Da Sul-Americana, fui com o Luiz Fabiano lá no... Morumbi. É, o Luiz foi no vestiário. Falou, vamos lá. Falei, eu não vou. Pô. Eu vou tá... Teve toda aquela... Uma coisa ruim, eu vou lá, pô. É o momento do cara, eu entendia isso também. Falei, vou dentro do vestiário, o cara... Porque ele jogava no São Paulo, ele tava no banco. Eu falei, pô, vou lá, vou... Vai ficar ruim, né? Tipo, o cara aí... Vai ficar ruim é foda. Não, vai ficar ruim, tipo assim, porque a gente nunca... Lógico. Tudo é aquela merda, né? E aí, o Luiz mandando, pô, vem. Falei, não vou. Não vou, pô. Como que eu não encontro o cara? É, o Luiz, pô, vem, pô. O Luiz querendo, é. Aí, aí, o Lugano também tava, velho. Vem, 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 pô. Caraca, vem, 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 pô. Eu falei, não vou, velho. Vocês estão malucos. Aí vem o Juca. Sim, o Juca é assessor. O Juca é assessor. Grande Juca. Ele vem lá e falou, Rodrigo, o trailer chegou agora, que eles não tinham chegado ainda. Então, eu entendi que ali é o momento do cara, pô. O cara vai chegar, vai dar de cara comigo dentro do vestiário, não sei qual é que era, né? Eu prefiro ficar fora. Vem o Juca e falou, vou conversar com ele. E aí, se ele, beleza, você vai lá. Mas mesmo assim, você tá convidado pra ir lá, cara. Você tem história aqui e tal, não sei o que. Enfim. Falei, ah, beleza, vem com ele. Aí foi lá atrás. Não, pô, pode vir. Falei, então, beleza. Aí chega lá, deu um beijo nele. É nóis. Aproveitou o cara. Não, 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 não é possível. Tem foto, vou abraçando, dando risada. Tava de roupa ou sem roupa, ele? Aí depois vocês veem a foto. Ó, ó, tem que matar a saudade, ó. Ah, tio, velho. Olha lá. Uma pirada. Desu no meu pé, porra, lá. Caramba, que merda, hein? Ah, você pode falar. Pô, que babaquice expulsar por causa disso. Não, mas posso falar um bagulho? Posso falar um bagulho? Papo reto? Papo reto, na boa? Você não acha que polemizaram demais essa parada? Demais? Mas eu acho que foi por causa do rebaixamento, entendeu? Foi, né? É. Se não fosse um jogo decisivo, eu acho que aí poderia passar batido, entendeu? Sabe o que eu acho, Rodrigão? Assim, a gente conversa com muita gente no futebol. Porra, o Liza Miliano aí. A gente também tá sempre nos clubes e tal. E no futebol, a gente nunca... Cara, mesmo conversando com essas histórias e tal, a gente nunca viu uma pessoa que fala mal de você na bola, né, cara? Claro que já teve seus problemas. Tem as polêmicas, né? Que todo mundo tem na carreira, dentro e fora de campo, não importa. As brigas, discussões, só não tem... Mas é aquela coisa, né, cara? É assim, eu acho que muitas vezes a pessoa pega, por exemplo, esse lance e já joga o caráter do cara. Olha o que ele fez, que vagabundo, safado, mau caráter, bandido. E não é por aí também, né, cara? E isso aconteceu um milhão de vezes entre zagueiro e centroavante. E acontece desde sempre. É, pra você ter uma ideia, o shake tava no Flamengo. Peguei o shake lá dois anos, lá. E é duro, hein? Duro. É, mas o bicho pegava. Porra, era gostoso, viu, velho? Hoje... Tá mimimi danado. Hoje não vai, não. Hoje, meu, muito ruim. Não pode chegar a bota, né? Era batata saba, velho. Pô, você é louco. Era pancada pra cá, pancada pra lá. Braçada pra lá. Mas não tinha maldade. Não é de machucar. Não era maldade. É, exatamente. Jogada dura. Eu chegava e arrepiava. Chegava e, tipo, pô, os confrontos eram mais... Era forte, né? E aí eu venho encontrar o shake na ponte. É verdade. Ele jogou na ponte. Reta final de carreira. E ele pegou e falou, caraca, velho. Meu, eu do outro lado, eu chegava no Vecham e falava, cara, eu precisava de você lá naquele time meu. Porque o meu time era muito, velho, não é pra não falar outra coisa. Era muito mansinho, né, velho? E não tinha você, cara. Você ali, na olhada pra cara do Guerreiro, a gente já sabia que a gente ia perder. E era o cara que fazia gol pra nós. O Guerreiro, quando ia jogar, tipo, com o Botafogo, ia jogar... Deitava. Era o clássico, né? Botafogo, Fluminense, ele era uma coisa. Ó, hoje você vai encontrar esse cara aqui. Acabou. Então, assim, agora eu venho encontrar você. Pô, você é gente boa demais. Então, tudo aquilo que às vezes você tá dentro do campo ali, essa é a hora que você sai, velho. Acabou. Acabou, entendeu? Acabou. E se eu encontrar, pô, muita risada. Mas era... Pô, tem uma do Kleber, não sei se o Ulisses já falaram pra ele. Qual o Kleber? Gladiador? É. Eu tava no Inter. E aí, eu tava querendo renovar meu contrato no Internacional. E jogava eu o Bolívar. E aí, eu tava com o último ano de contrato meu com o Dinamo. E aí, eu ia ficar solto no mercado, né? Mas eu queria ficar lá. Falei, pô... Falei, agora é meu momento, né? O Kleber tava no Palmeiras na época. O Kleber tava voando no Palmeiras. E aí, eu chego no Kleber e falei, ô Kleber, deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso renovar meu contrato aqui, você joga lá do meu lado. É verdade. E ele? É, ele falou. Que? Eu falei. Não, não é que. Meu, joga do meu lado que hoje eu preciso garantir meu contrato hoje. Ah, mas então não vai ser inserido. Não, aí ele caiu pro lado do Bolívar. Aí, olha só. Ele caiu pro lado do Bolívar, né? E aí, pô, ele arrastava. Ele tava, né? Usava o corpo de mais. Sim, bichão era bravo. Usava. E aí, eu falei pra ele. Falei, meu, vamos dar nossa época lá de Dinamo, de Kevin, né? Porque eu joguei com o Kleber lá. E na época lá, os ucranianos, eles fazem muito daquele tipo, a marcação lá de treinamento é eu e o Ulisses. Você tem que acompanhar o Ulisses até a morte. E você não pode marcar ele, só eu. Que é o modo do cara. O modo do cara. Tipo, você tem que seguir ele até o final. E aí, meu, aquela neve caindo e aquele campo molhado. Meu filho. Eu e o Kleber. Falei, Kleber, vamos descer a pancada. Você com o seu ferimento, eu com o meu, meu machucado e vambora. Cara, parou o treino, velho. Sério, é verdade. Cara, parou o treino. Porque o presidente, ele chegava. Chegava ali, alguns treinos, ele chegava. Cara, aí era pancada, era carrinho. Isso é o treino. Treino. Os ucranianos paravam assim. Crazy, tá louco esses dois. Aí chamava o intérprete. Fala pra eles pararem que você não vai machucar, né? Beleza, tal. De novo. Lapo. Meu, só pancada, só pancada. Aí o presidente chamou eu e o Kleber lá. Vocês estão loucos? Aí pilidou a gente de palestino, né? Pilidou a gente de palestino, cara. Aí, pô, o Kleber já tinha já aquela fama lá que ele cercou dois, três lá no... Você ficou sabendo? Você sabia? Não, conta que tem gente que não sabe. O Kleber... Na Ucrânia. Isso antes de eu chegar, né? Presta atenção. O Kleber pegou lá e teve esses treinamentos e o Kleber lá foi e deu uma pancada num. Saíram lá na mão, aí beleza, separaram e tal. Só que na hora de separar, veio mais dois ucranianos pra cima do Kleber e... Apanhar. Ajudar a bater no Kleber. Mas só que apanharam. Apanharam. Os três apanharam. É. Aí o Kleber não contente. Aí os três ucranianos foram e tal, com não sei o quê. O Kleber lembrou, falou, é que os dois... Eu não esqueci deles, não. Foi embora pra casa. Chegou mais... No outro dia ele chega mais cedo do treino e fica dentro do carro dele. Olha, olha, olha. Tem que ver. Ficou dentro do carro dele. Olha o Kleber. Ficou dentro do carro dele e tal. Daqui a pouco chega um que entrou na briga lá pra ajudar a bater nele. Ele deixou aí um pouco. Ah, chegou aí. Começou de novo, o pau comendo e saiu. E vem todo o ponto. Segura, o Kleber tá batendo, brigando. Vai lá e separa. Voltou pro carro. Beleza. Ele falou, não, então eu vou embora e tal, com não sei o quê, não sei o quê. Ele entrou no carro. Ficou lá de novo. Lá chegou o outro. E os caras já, tipo assim, já acabou, né? Pô, ele brigou agora e tal. Ele falou, ó, ele falou que vai embora. Aí tudo mais. Ah, então, então vai, vai, que não sei o quê. O ucraniano entrou. Ele ficou lá. Chegou o outro. Pancada de novo. Fê. Rapaz, aí reúne o presidente lá com ele, lá e fala, ó, o seguinte. Você tá louco? Você é o único cara que, tipo, depois de 24 horas quer brigar de novo. Ele falou, ah, foda, quer ir embora, que não sei o quê, não sei o quê. Aí o ucraniano pegou e falou assim, né, presidente? Ou eu ou ele? O presidente falou, vai embora. Você, você, vai embora. Mano, eu quero ir embora. O cara era na rua, eu acho que era polonês, sei lá o que que era. Putz, velho, eu ou ele? Ele falou, aí, eu sei, vai embora. Mas era só, meu, lá também, lá, né, passamos umas que é... Mas foi campeão tudo, né, meu? Ah, lá foi... História boa. Foi muito bom, a gente tinha uma... Era quatro brasileiros lá e era... Era você, o Kleber? Era eu, o Kleber, o Diogo Rincon, que jogou no Corinthians aqui. E o Rodolfo. Rodolfo Zagueiro, que jogou no Fluminense. Ah, do Fluminense. Atlético Paranense também. São Paulo. A gente voa demais, Rodolfo. Não, o Rodolfo não jogou no São Paulo, não. Rodolfo jogou no São Paulo. Jogou, jogou. Jogou. O Rodolfo? Jogou, jogou. É, não é mesmo. Jogou no fim de carreira, assim, mas jogou. Passou no São Paulo. Jogou. Passou, papo reto, confia. Confia, confia, jogou no São Paulo. Era o Frankenstein. Ele mesmo, jogou no São Paulo. Jogou. Será, velho? Confia, velho, tô te falando. Jogou no São Paulo, pode ter certeza. Será que nós estamos falando mesmo? É o mesmo, Rodolfo. Jogou no Flamengo, o Atlético Paranaense, jogou fora do Brasil. Ele mesmo. Não, pô. O Rodolfo começou junto com o Thiago Silva e aí ele foi embora. Os dois saíram na mesma época. Não, não, jogou. É aqui, esse aqui, ó. É, jogou. Não, não é esse, não. Ah, não é esse Rodolfo aqui, não? Não é esse, não, pô. É o Rodolfo. Coloca aí o Rodolfo que jogou no Fluminense. É ele, pô. O Rodolfo não jogou no Fluminense. É porque o Rodolfo não jogou no Fluminense do Atlético. Jogou no São Paulo. Esse Rodolfo aqui, Rodolfo Dantas? É. Ah, tá. É o Dantas. É, esse aqui, ó. Ah, tá. O Rodolfo não jogou no São Paulo, não. Aí tá certo. Jogou no Vasco, não jogou? Jogou no Hélio. Começou no Vasco, depois foi pro Fluminense. Qual foi o pior atacante que você marcou na tua vida? Pior de ruim? Não, não. De marcar o cara, de conseguir marcar o cara. De bom. Pior de bom. Pior de bom? Só no Brasil ou fora? Qualquer lugar. Brasil e fora. Pode ser os dois. Então vamos falar dois, aí. Pô, todo mundo fala que é o Raul. Pra fora o Raul que joga lá do Real Madrid. Aqui eu tenho que falar do Luiz Fabiano. Era bravo. Ah, o Luiz era... O Luiz era pra porrada. É porque o Luiz, ele conseguiu usar muito o corpo e é um jogador que ele, meu, da onde vinha ele chutar pro gol e fazer a gol, cara. Eu lembro de um jogo aqui nosso aqui no Morumbi, que eu tava no Vasco, ele tava no São Paulo. Cara, terrível, velho, vai, de marcar ele. É, hoje não é à toa, né, que você for pra seleção também. Ele era da época que tava na seleção também. Foi muito bem. Então, pra mim, o Luiz e fora o Raul. Você chegou a marcar o Ronaldo Fenômeno, ele já em reta final de carreira, gordo, mas ainda assim jogando muita bola. Corriu atrás dele, né? Ah, o bicho era bravo, né? Mesmo gordo, né, cara? Não é que é bravo. Tem jogador... Mesmo gordo, né, cara? Então, mas aí todo mundo fala, pô, é gordo. Ah, pô, não sei o quê. Mas o cara, se o cara for inteligente pra jogar, cara, ele pode estar com o peso que for. Esconde a bola. É lógico, pô. Ninguém pega. O cara esconde a bola, o cara sabe aonde vai estar, ó, como que é, ó, aqui eu vou receber assim, eu já vou bater. É o que ele fazia, ele fez isso no Corinthians. Você falou de correr atrás dele, porque teve o jogo lá. É, teve aquele lance lá, que no Morumbi lá corre. O Douglas acha que lança, ele corre, chuta e faz o gol, né? Mas o Ronaldo era isso, entendeu? O Ronaldo, ele tinha a explosão dele ali um pouquinho e, meu, finalização. Como é que marcava, né, cara? Como é que marcava o cara isso? Muita força física. Você não marca, esses caras você não marca. Pô, eu lembro de um jogo, né, Dinamo e Real Madrid. Lá no Santiago. Famos lá treinar os caras, né? A hora que já caiu o Real Madrid, o Real Madrid lá, pô, Zidane, Gucci. É, o Galácticos, né? Ó, o Beco no banco. Nossa, louco. Aí cai Real Madrid. Vamos lá, vamos encarar os caras. Fih, já na chegada, nós com nossos agasalhinhos, frio. Pô, já chega os caras, parece que não é desse tamanho, os caras é desse tamanho. Já na chegada. 2x0 aí na chegada. Já na chegada. 2x0 aí na chegada. 2x0, para eles 20. Só vai assim, ó. Você só vai, você vai afundando. Só vai tomando porrada. Pensa numa lama, você vai fazendo assim, ó. A aranha movediza. Você não está entendendo. Aí, pô, você chega para... Você está risada ali? Foi, olha, se de todos os jogos que nós jogamos, isso aí foi eu. Falei, meu Deus do céu. Tem que jogar mesmo? Não dá para ir embora? Estão fazendo aqui. É, você dá risada. Aí entra, meu. Pô, vamos entrar, vamos para aquecer. Aí aqueles aquecimentos loucura daqueles... Do... Dos ucranianos. Dos ucranianos. Pô, segura na camisa, pega nas costas, vou ir no AFP, pelo amor de Deus. Aí já entra o real. Fazendo embaixadinha. Saltitando, né, os caras? Leve, leve. Só faltava pentear o cabelo. Nós suando. Um frio na Espanha e nós suando que nem dor no aquecimento. Os caras... Falei, filho, vai ser dez. Juro. Quanto foi? Cinco. Aí, eu falei, né, eu fui engasar e chegamos. Já soltou a bola, levamos um. Falei, vai começar agora ou outro? Zagueiro nosso foi lá e olhou, a bola passou, o Raul já veio. Eu falei, o Raul, é um toque na bola e foi o gol. Falei, já viu o jeito que vai ser. Rodolfo, vai ser dez, o Rodolfo. Para, depois ele só troca a camisa, é o que vale. Beleza, vamos lá. Você trocou a camisa com quem lá esse dia? Hã? Você trocou a camisa com quem? Eu troquei com o Cicinho. Com o Cicinho? Tá bom. Aí, pegou tal e tamo, Leis. E vai. Era um... Não vi a cor, né? Eu peguei na bola uma vez. Noventa minutos eu peguei uma vez na bola. Toca pro goleiro aqui, ó. Toca a bola em mim, pelo amor de Deus. Toquei pro goleiro de novo. Acabou minha... Meu papel acabou. Pode ir. Jair, obrigado. Aí, vamos, né? Acabou o jogo. Aí, tudo... Aí entra o Beckham. O Beckham cruzando lá do meio de campo e vai a bola sete curva. Falei, não pega, velho. Salgado aí. E aí entra o Guti, depois o Zidane. Então, ele fazia assim. E eu falei... Meu, que hora que... E o meu time, que hora que pegou na bola? Eu nem vi os caras... Soltava a bola e já perdia. Já era assim. Acaba o jogo aí, vamos trocar camiseta, né? Não, troca. Pô, troca com um, troca com o outro. Aí entra no vestiário. Quantas vezes pegou na bola, velho? Aí pergunta. Peguei uma. Aí você... Nenhuma. O Corrê entrou e ele não relou na bola, pô. Olha aí. Você tem uma ideia. Não pegou na bola. Tamanho o volume de jogo dos caras. É muita diferença, né? A bola já com uma aqui, você já perde a bola. Aí pegamos a camisa do Beckham. Aí foi um brigueiro. Falei, pô, eu que... Pô, eu que queria, eu que não queria, que não sei o quê, não sei o quê. Cheirosa. Não, amarramos a camisa. Falei, ah, todo mundo fala que é cheirosa, não é? Vamos colocar dentro do... Aquele saco de lixo, né? Que todo mundo, quando acaba de jogar, pega, coloca ali, mete na bolsa, leva embora lá. Colocamos dois saquinhos, amarrando. Meu, ficou dois... Dois dias, não. Três dias. A camisa era do Rodolfo. O Rodolfo que trocou lá pra ele lá, que o Rodolfo era amigo do Robinho, né? Por causa da seleção que eles foram, enfim. E aí, abrimos, velho. Vamos lá tirar uma camisa. Parecia que a gente tirou uma camisa do... Não tinha cheiro nenhum. Da lavanderia. Não, não tinha cheiro dele lá. Também não sei o cheiro do cara, né? Mas... Não tinha cheiro. Mas também... A camisa era tipo assim... Esfreguei ela no chão aqui, nova. Olha aqui. Cara, não tinha nada, velho. Aí eu não vou falar de quem... É o outro que não é feio o teste, né? Será o legal? De quem? De quem? Do Gucci? Não, né? Fizemos um teste com o cara... Nossa, tinha... Pra fazer a comparação. Amarrou no soco. Não, vou colocar as duas. Deixou as duas. Essa aqui é notícia, essa aqui é não. Não é possível. Meu, você é louco. Pode jogar a camisa fora. Você é louco, velho. Um fedor, velho. Um fedor. Cara, muito. Aí tira do homem. Nada, velho. Fora que nós tomamos banho em... Dois minutos. Ficamos todo mundo na porta do vestiário só pra ver ele sair. O cara com cabelão pra cá, pra lá. Ele cumprimentar vocês, falar, velho, é gente boa. Não, porque ali na... Sai todo mundo junto, né? É, tem a porta do vestiário do Bernabéu é colado. Só que tem uma grade ali, né? Um pouquinho assim, depois você tem que dar a volta. Mas, pô, sair ali era... Saia um, saia outro. Era loucura, cara. Caraca. Mas é... Assim... Valeu pela experiência. Pô, tá louco, velho. Foi 5x0? Foi 5x1. O Diogo fez o... Ah, é? O Diogo em gol? É. Olha lá, velho. Fez o metogol no Bernabéu, contra o Real, vai. É, valeu pela experiência. Agora, pelo jogo... Caraca, bicho. Era melhor ter ficado em casa, filho. É foda, né? Mas a puta bagagem, falar, porra, mano, joguei contra os galácticos e tal. É outra resenha, né? É uma história. Quantas vezes? Uma vez só? Nós jogamos uma... Em Barcelona. É, jogamos uma na Ucrânia e outra lá, né? E na Ucrânia foi quanto? Na Ucrânia foi 2x1. Os caras. Ah, já melhorou, né? O Dublê, né? Não é fala Dublê, mas... O Dublê é foda, né? O Gute. Fô, tá louco. Gravem-se, né? Os caras eram piada, velho. Tá louco. Outra resenha, né? Piada. Ô, Rodrigão, e agora, velho? Aposentou faz um tempinho, acho que 4 anos, né? Que você parou. 5, 4 anos, por aí, 5 anos. Próximos passos. Quer ser treinador? Quer ser dirigente? Quer trabalhar na imprensa? Quer fazer o quê? Cara, se fosse pra, assim, das opções que você me deu aí, o que eu gosto mesmo é de falar de futebol, né? Queria muito trabalhar, né? Alguma coisa dentro do... Comentarista, essas coisas assim que eu acho que é legal. Mas treinador, treinador dentro do campo, essas coisas pra mim não vai... Aquela parada tua com o Fred, que falou quando você tava no Vasco, que você devia parar de jogar, aproveitar a vida. Até o Juninho Pernambucano te fez uma crítica até, né? Que você foi bater falta, tiro de meta. Você lembra disso ou não? E depois você acabou respondendo? Ah, eu saí metendo a boca em todo mundo lá também, né? É que lá, o que que aconteceu? O Juninho... O Juninho, depois que ele parou de jogar, foi bem iniciando, ele foi pra TV, né? Ele tava na TV e alguns jogos ele fazia do Vasco. Só que aí, a gente tinha o Martim e hoje os goleiros vai ali, solta a bola dentro da área e beleza. É muito raro você ver os goleiros dando, né? A gente fala quebrando a bola, né? Pra frente e tudo. E era o Martim. O que mais o nosso time fazia era quebrar a bola pra frente. Aham. Né? Que goleiro bom, né, cara? O Martim é bom. Bom, né, velho? O Martim era pra ter vindo pro São Paulo na época. Olha aí. Na... Né? E aí, o Martim tava com... Tava com uma lesão, né? De tanto chutar a bola e tal, né? Não tava conseguindo quebrar muita bola. E eu cobrava falta, porque tava ali, falava, ó, eu cobro falta de longa distância, né? E aí, como eu tava lá, o Martim cobra aqui o tiro de meta. Eu falei, ó, vou quebrar uma vez só também, que pra mim era ruim, fica toda hora... Se machuca fácil. Lógico. E eu fiz isso no... No jogo contra o Grêmio. Aí a gente volta pra jogar contra o Fluminense. Numa semifinal de Carioca. E o Juninho tava... Comentando. Tava comentando. Aí deu todo aquele... Aquele embrólio lá com o Fred, que aí eu falava, cara, você não vai fazer gol? Que não sei o quê. E ele lá daquele jeito e tal, né? Enfim. E aí até que ele quis partir pra cima de mim também, nesse jogo aí. Aí já saindo. E aí eu perguntei, falei, quem que tá fazendo o jogo hoje? Falei, o Juninho e tal. Eu não lembro quem era o narrador. Era o Juninho. Falei, ah, então é agora. Já tava já querendo mesmo falar. Já dando a medalha. Ah, falei, agora vai. Vou falar. Aí, né, falei do jogo. Falei, ah, e o Fred? Pô, o Fred não sabe perder. É... Quando ele ganha, ele vem aqui, beleza. Agora, quando ele não ganha, ele fica bravinho e tal, não sei o quê. E o Juninho também, sei que o Juninho tá fazendo o jogo aí. É... Se ele não sabe, ele que jogou bola, ele tem que saber, né? Porque se eu bato falta é porque tá lá o... O treinador colocou lá na lousa lá, que é eu que bato. E eu cobrei o tiro de meta, porque o Martinho não... Não podia... Tava machucado. Por isso que eu tava batendo. Mas pra mim, ele pode bater tiro de meta à vontade, que isso aí é só... Só enche a perna, ele que foi jogado. Aí, fio, aí deu... Aí ele pegou... Eu continuo com a minha opinião. Porque não sei o quê, daquele jeito dele. E aí, rapaz do céu, aí deu uma polêmica. Aí veio que eu respondi ele, que não sei o quê. Aí foi até engraçado. Passou o final de ano. Aí fui pra Angra lá, conhecer lá. Aí a gente tava com um barco lá, encostamos lá no... Numa ilha lá, né? Tô lá com a família e tal, que não sei o quê. Não. Daqui a pouco veio um... Não, 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 não. Olha, ele encontra tudo escarado, velho. E aí, mano? Você tem um imã, velho? Aí, encostei ali o barco e tamo ali, mó cara e tal, que não sei o quê. Daqui a pouco eu vejo um barco vindo e tal, com um do lado. Só que eu não tinha visto, né? E aí, tô ali brincando com o meu filho e tal, que não sei o quê. Aí, veio meu cunhado e falou, ó... Ah, quem tá lá? Falei, quem? O chunhinho parou aí do lado. Falei, pô, pô. Só tinha os dois barcos ali só, uma ilha, tipo, calma, assim, pra... Pra amolecar. Meu filho tinha, na época, três anos. Falei, nossa, mas lá é pra acabar mesmo. E eu não tinha encontrado mais ele, ficou um negócio feio. E aí, vocês encontraram ali? Ah, eu fiquei na minha, né? Falei, ah, vou ficar na minha, né? Se alguém quiser papo, eu fico na minha. Você vem me puxando... Aí, ele veio lá. Pô, tudo bem, Andrei? Tudo? Ah. Pô, desculpa lá, eu entendo lá. Tinha, né? É ali, né? Aquela conversa ali, pô. Quer dizer a morte, né? É, tipo, meio que... Não pediu desculpa, mas também não, né? Ele veio, ah, eu entendo lá. Você também do QG, tu também tinha minha opinião. Falei, não, beleza. Vida que segue. Aí, mas foi meio engraçado. Puta torta de climão. Puta porra do oceano desse tamanho. Dois barras que se encontram. É só assim, velho. Mas, né? Mas pra você ver... Olha só pra você ver como que é, hein? Quando isso que o Fred falou foi porque eu tive uma embolia pulmonar. É verdade. Você entendeu? Você entendeu? E eu... Esse é o único cara que pra mim, na bola... Pra mim é ele lá, ele cai... Eu até fui num outro programa de TV que ele falou e eu falei, meu... E eu tinha encontrado ele. Aí que ficou um pouquinho ruim porque eu tinha ido pra Belo Horizonte no aniversário do filhinho do Edilson. Tá. Tá? E o Fred tava no cruzeiro. O Edilson tava no cruzeiro na época. E aí eu fui lá e o Fred me encontrou lá. Ele não veio conversar comigo. Aí eu vou num programa de TV e ele vem lá. Pô, o cara é assim. Pô, desculpa, tal, que não sei o quê. Então eu não aceito, velho. Você entendeu? Aqui é fácil. Uhum. Porque quando ele encontrou antes daqui e não falou. Você entendeu? Uhum. Então eu não aceitei muito. E ainda mais pelo que ele me falou. Pô, ele não sabe que eu passei em bolinha pulmonar e eu quase morro, pô. Ótimo. E quase acaba a minha carreira. O cara tem que se informar pra fazer uma colocação dessa, né? Então, não foi uma coisa que tipo assim, pô, saí do campo, veio aqui, tacaram o microfone aqui e foi e falei. Falei merda. Tinha um motivo. Aí eu vou falar pra você, pô, beleza. Ali esquentou, o Ulisse veio lá e falou merda, beleza. Agora o cara vai pro vestiário. Tá ali, que não sei o quê. Depois ele vai lá pra área mista lá, que no Maracanã tem lá e... Lenha. Lenha em mim. Ah, ele tem que se aposentar. Eu acho que foi uma coisa assim. Ele tem que... Não, ele tem que aposentar. Largar o futebol e viver melhor a vida. É. E eu falei, beleza. Então ali, esse é um cara que na bola é o único cara assim, que se for falar, eu não tenho amizade e também não quero. Não quero. Fred. Voltando um pouquinho, lembra do... E quem que era treinador dele lá? Era o Enders. Enders. Enderson Moreira. Enderson Moreira. Também foi um outro que foi lá e falou. Aí eu tô no Paris 6, no Rio de Janeiro. Eu no Paris 6, no Rio de Janeiro. Tava com o shake, não. Hã? Tava com o shake, não, não. Não, não, tava lá com a família, tal, que não sei o que, que era o, né, acabava o jogo, era 11 horas, era 24 horas, tinha que ir pra lá. Aí quem chega? Enderson. Enderson e o auxiliar dele. Aí ficaram lá, tal, que não sei o que. E a hora que eu tô saindo, ele vem e sai. Aff. Aí eu falei, falei, meu, você viu o que aconteceu comigo, com a minha trajetória, o que aconteceu que você tá falando e tal? Porque foi um outro que foi na pilha do Fred, entendeu? Então, meu, se tiver que falar, eu vou falar na cara, e acabou, entendeu? Mas também morreu ali, também. Morreu ali. Mas não resolveu a parada lá? No Paris 6? Não resolveu? Não, resolveu, mas eu falei o que eu tinha que falar, entendeu? Já era. Então, são dois caras, assim, que eu não tenho vontade, não, de... E também eles tão bem, também, sem mim, também. É, vida que segue. Vida que segue, tá bom. Cada um do seu campo já era. Não, e outra coisa, e outra coisa que você teve também, que eu lembro. Ah, tá. Num jogo contra o Flamengo Guerreiro. Você foi, apertou o mamilo do Guerreiro. Ele te deu uma cotovelada, lembra? Foi em Brasília. Você lembra disso do Mané Garrincha? Foi. Ele... Então, mas ali já tava vindo já de uns dois anos, já que ele já tava... Que eu tava zoando muito nele, cara. Porque... Ele não fazia gol, cara, no Vasco. Ele não... Não, ele nunca fez. Ele não fez gol no Vasco com ele marcando, velho. Não fez. Você tá entendendo a parada? O cara já ia pra campo, todo borrado. E ele... E eu tava vindo zoando nos caras, velho. De um jeito que você não tá entendendo, cara. E aí, aquele negócio de chegar... Manda uma mensagem pros torcedores do Vasco, Rodrigo e tal. Pela TV lá do Vasco. E eu falava pros caras. Pô, vocês têm que contratar. Porque esses jogadores que tem, não vai ganhar de nós o ano que vem, não. Nossa. Eu falava, velho. Que loucura, velho. Hoje em dia, isso aí, todo mundo ia meter boca, que isso é desrespeitoso. Eu acho que a provocação faz parte da bola, velho. Então, mas foi aumentando... A provocação faz parte da bola, irmão. Mas foi aumentando de um jeito que você não tem noção. Foi. Foi aumentando um ano, foi aumentando outro. E aí, a gente vem pra jogar com eles em Brasília. E ali... Pô, ele veio discutindo e tal. E aí, ele veio provocando. E eu apertei os mamilos dele. Apertei os peitinhos dele lá. Aí, a torcida, né? Aí, é tudo que a torcida quer, né? Aí, nossa, cara. É, Rodrigo apertei... E aí, ele ficava mais bolado. Só que teve uma outra... Você lembra dessa... Teve uma que foi... Que foi em Belém? Foi em Manaus. Um jogo que foi semifinal do Carioca. Ganhamos os caras de 3 a... 3 a 0, eu acho. 2 a 0. Gol do Riasco e do Andrezinho. 2 a 0. Que foi quando o Wallace foi lá e enfim, com a bandeira lá. Lembra da bandeira? Lembra? Lógico. Esse aí, eu acho que foi um dos melhores clássicos, assim. Caraca, velho. Que teve, assim. Porque os caras estavam, tipo... Ah, o Flamengo não perde pra ninguém. Mudou no campeonato. E aí, nós vamos, os caras... E a gente já tava esperando todo mundo ali no túnel. E daqui a pouco passa esse Wallace, o Willem Wallace, né? Enfim, com a bandeira no meio do campo. Puta merda, velho. E vai, enfim, com a bandeira lá. E aí, a gente vem a ganhar o jogo dos caras. Mas, assim, jogando muito. Os caras, ali, ali foi... Ali eu comecei a zoar mesmo. Ali, depois daquele dia ali, eu comecei a zoar nos caras, velho. Aí era dentro do campo, zoando. Era fora. Aí eu perdi um pouco a linha até, velho. Perdi a linha, velho. É que na tua época também... O que acontece, velho? Não. Mas não que faça muito tempo que você tenha parado de jogar. Faz pouco tempo. Mas na época que você jogava um bola, tinha provocação. O Rodrigo, cara. Tem que ter um desagueiro com o atacante, né, Rodrigo? Não, mas eu era muito maluco, velho. Eu era muito maluco. Não, não era, não. Porque eu chegava dentro do vestiário o... O Jorginho, que ficamos no vasco lá. O Jorginho falou... O vestiário tá muito quieto, Rodrigo. Eu falei, deixa pra mim. Pô, eu pegava balde de água, eu quebrava lá. Ah, caramba! Tô puto. Tô puto no São Paulo. Os caras... Ixi, hoje... Meu, mas funcionava. Eram umas loucuras que você ia falar... Meu Deus do céu, velho. Mas era bom o futebol. É. Olha aquele empurra e empurra com o Milton Mendes. Lembra? Vasco e Ponte. Ah, ele foi... Você foi empurrando ele. Ele também foi Zé Ruelen. Ah, mas ele foi uma coisa que já tava já... Lá do Vasco eu já sabia que eu ia sair. Né? Que já tava. Eu tinha pedido pra sair. Eu falei, pô, deixa eu sair, né? Porque, pô, Euriquim. Porque o Eurico já tava já doentado, né? E aí eu falei, Euriquim, eu quero sair e tudo. Deixa eu arrumar uma outra coisa e tudo. E aí ele falou, não, vai ficar. Você é o único cara que vai ficar. Tá bom. E aí vem, quando saiu o Cristóvão Borja, entra o... Entra o Milton. Só que ele entra por causa do... Como chama o vice-presidente? Como chama aqui o diretor de futebol do Palmeiras? Cícero Souza? Não. Deixa ele o Barros. Não. Não, o Barros? Como que chama ele? Não, tem mais um com o Cícero. Cícero Souza, o Barros. Hoje, atualmente? É. Tem um, é que ele foi diretor do Vasco. E aí ele se juntou com o Milton Mendes lá. E aí ele falou, não, ele tem que tirar o Rodrigo. Porque eu era, tipo, tudo que eu falei que falava, meu, é assim a Sade e seguia a risca e eu jogava pelo clube, entendeu? Sim. E aí ele se juntou lá com o Milton lá e veio. Só que eu fiquei muito bravo com ele lá, porque ele chegou um dia em mim lá e falou, eu falei, ô Milton, você quer que eu pôe ele embora? Meu, eu vou, cara. Eu tô aqui. Me consumiu muito esses quatro anos, né? Do céu e inferno lá no Vasco não tem, não tinha meio termo. E aí ele, não, você é meu capitão, que não sei o quê, não sei o quê. E eu fui e falei, cara, como me motivou de novo? Anderson Barros. Anderson Barros. Anderson Barros. Exatamente. Tava no Botafogo, né? É. E aí eu falei, ah, vou, deixa eu voltar, né? Vou me carregar de novo, vou voltar, vou tal, não sei o quê. Ó, aí passou dois dias, ele pegou e armou lá pra me mandar embora, junto com o Anderson. Tô. Eu falei, tudo bem, vambora. Vida que segue, né? Isso aí não é a primeira, não é a última, vambora. Quando eu venho pra ponte, e aí eu já sabia já que poderia dar algum problema, eu nem chego perto do banco do Vasco, por causa do Milton Mendes. Falei, ah, não vou nem lá cumprimentar os caras, porque aí, meu, pode dar ruim e tal. Beleza. Só que aí eu tô ali conversando, se eu não me engano, eu lembro até hoje que era com o Henrique, né? Que hoje tá no Lyon. Falei, ah, então como é que tá? Não sei o quê, não sei o quê. E aí ele vem por trás, cara, me dá um apertão aqui, ó. Nisso aqui que eu vou, vai, caramba. E aí ele vem, ele, pô, eu que te tirei de lá. Falei, ah, vai embora. Aí eu dei uns empurrão nele mesmo, entendeu? Ele tentou tirar o Henrique, não tentou tirar o Henrique de conversando com você? Não foi? Não, aí ele veio meio disfarçando nessa daí, entendeu? Meio tipo, ali, mas ele veio falando. Como depois, nas entrevistas, ele fala, pô, o que o Rodrigo falou pra você? Ele falou, não, o Rodrigo falou não, quem falou foi eu e tal. Aí ele foi lá fazer corpo de delito, tudo aquele, né? Aquele circo. Entendeu? É. Então ficou nesse, ficou nesse, é um cara muito ruim de trabalhar e também, ouvi muitas coisas dele também ruim. Então é um cara que, hoje, né, eu tô falando com vocês aqui, mas não vale nem a pena eu estar comentando, entendeu? É, mas... Sabendo onde ele tá, né? Oi? Não sabe onde ele tá. Deixa eu te falar uma coisa. Qual o clube que você... Putz, pergunta dura aí, assim. Que mais te marcou na carreira? Vasco. Indiscutível, né, cara? Porque sabe por que eu percebi isso? Você fala muito do Vasco, o carinho que você tem pelo Vasco, né? É, que até então, se eu for falar o título mais importante, eu falaria que foi com o São Paulo, que é o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro. Mas o carinho que eu tive e como foi minha trajetória no Vasco... Ah, não tem como eu não... Como é que você vê o futebol hoje? Em relação ao tempo que você jogou? Ah, moderno, né? Se eu vou colocar assim, porque na época... Hoje tá muito... Hoje você vê todos os clubes jogando os iguais, né? Jogando... Eu vejo de uma forma assim. Muito do que fala. Ah, tem que marcar pressão. Todo mundo marca pressão. Se eu marco daqui pra trás, que é coisa que tem dois treinadores hoje fazendo, que é pra acertar o time muito mais rápido, que eu vejo que é o Dorival. E o Luxemburgo fez agora no jogo passado. Vai fazer mais. É. Ele trouxe o time pra trás. Fica aqui as minhas duas linhas de quatro aqui, ó. E deixa bater na parede e a gente vê o que faz depois com a bola no pé. O Dorival fez a mesma coisa com o São Paulo. Nesse jogo contra o Vasco, ele fez a mesma coisa. Trouxe aqui pra dentro do campo dele. depois ele pega espaço pra jogar. E aí eu vejo muita gente indo muito atrás. E aí eu vejo um treinador que lá atrás... Aí depois eu venho... Eu fiquei sabendo que ele contratou um cara pra cuidar da parte defensiva, né? Que é o Diniz. Né? O Diniz tem um jogo que... Ele que lá na época, lá com o Aldax, que veio... Pá, jogando. Eu vejo assim... Ah, ele tá fazendo. Então todo mundo... Ah, ele tem que fazer. Tá vendo? É jogo bonito. Mas não existe jogo bonito no futebol. Existe o que ganha e o que perde. O jogo bonito é... Que nem eu falava pro Luiz, né? Eu falava... Caramba, eu joguei pra caramba hoje. Aí você vai e faz um gol, você ganha de melhor em campo. Entendeu? Sacanagem, velho. É, pô, mas é verdade. Tirei todas as bolas. Pô, caramba, eu falei... Se você for pro scout com um atacante, você perde todo o jogo. O cara que faz o gol, você defendeu, você deu mais passe, você, meu... Aí ele ganha de melhor em jogo. Tirou a bola da linha do gol, que é um gol. Você entendeu? Então, você leva por aí que não existe esse negócio. Existe resultado, que é hoje o que o treinador faz. É o quê? Você ganhou, tá bonito. Você perdeu. O Corinthians cai no brasileiro? Não cai, mas vai sofrer. Não cai, mas vai sofrer. E o São Paulo? Vai disputar título? Você acha que tem condição? O São Paulo... Com o Dorival? Se eu for falar pra você, do jeito que eu vejo hoje o São Paulo, se ele ficar em duas competições, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Rogério no ano passado. Então, o Corinthians, eu falei hoje no jogo aberto o seguinte, tem que sair da Libertadores da Copa do Brasil e focar no brasileiro. Exatamente. Não tem time pra... Não tem. Não tem time pra duas competições. Não tem. Não tem. E o time também ali... O time é bom e o time de idade. É nem que tem, vai sair, porque já tomou um laço do galo. E pra ganhar dos dois fora de casa, não ganha. Então, esquece. Não, mas é isso que eu tô falando. Mano, se você pegar o Corinthians, lógico, tá tudo bem. O Corinthians pegou só pedreiro, o São Paulo não pegou. Mas o São Paulo, a hora que ele pegar a pedreira aqui... Vai estar pronto. Vai estar pronto. O Corinthians, aqui pegou essa pedreira. Eu acho que até o Atlético Mineiro, até o Atlético, se o Luxemburgo não tiver bem ali, ele roda, velho. Você acha? Acho que não tira mais. O quê? Não tira? Acho que vai até o fim. Atlético é Copa do Brasil? Ele vai ser eliminado da Copa do Brasil e vai ser eliminado da Libertadores. Mas é o que a diretoria quer? Se você for pensar. O quê? A torcida vai ficar matando. Tem que dar uma resposta. Esses dirigentes do Corinthians aí, não, vai embora. Se você for... Se você for pegar isso... Não, não, não. É que os dirigentes do Corinthians são assim. Tá mal, tá mal. Um dia eles falam que estão fechados com o treinador, 24 horas depois, eles vão ficar embora. Não, do Corinthians não, do futebol brasileiro. Não, do futebol brasileiro. A maior parte, a maior parte. Agora, se ele ficar até o final... Aí o Corinthians cai, você acha? Não, se ele ficar até o final e aí ele já saindo dessas duas competições que nós ainda estamos falando, aí ele segue bem no campeonato. Só que até lá ele vai ter... Ele vai trocar... Se ele trocar o Luxemburgo ali... Já. Ele já vai... Vai ter outro trabalho encaixando de novo, entendeu? Se você marcasse o Iro Alberto hoje, você teria dificuldades? Hoje? Hoje, desses atacantes que estão aí, nenhum fazia gol em mim. Estou falando para você. Nem o Pedro. Quem? Pedro Raul? Não, Pedro do Flamengo. Ah, aqui... Nem o Pedro, fi. Nem o Pedro. Gabigol, Gabigol. Gabigol menos ainda. Menos ainda. Você está louco? Se eu perder para esses... Vitor Roque. Vitor Roque é embaçado, velho. Do Atlético Paranaense. Cara, o único... Não, está bem. Quem fala? Fala, fala. Fala, fala. Fala, vai, fala. No meio do caminho, Rodrigão. O que você acha que... Não, vai. É, eu pensei, mas mesmo assim não dá, não. Quem? Dudu? Que não, um que é... Rony, Rony. Não. É, o Rony, o Rony... Mas o Rony não é um ali... Centroavante. Centroavante, centroavante. É. Mais nenhum, velho. Não? Nem. Não, você pensou em nenhum, hein? Quem que você ia falar? Não, eu ia pensar... Eu pensei naquele moleque hoje do Botafogo. Número 9 lá. Ah, o... Eu esqueci o nome. Chiquinho. É Chiquinho, não? Não, não. O Chiquinho Soares é o centroavante. Eu já tava falando do Jefinho, o Jefinho foi embora. É, que tá agora no Botafogo. Tiaguinho Soares. É, que é o artilheiro número 9. Ah, o Chiquinho Soares. Centroavante é um lá. Olha lá, o Chiquinho. É. Ah, olha lá ainda. Então, deixa eu te fazer uma pergunta bem ignorante, tá? Que aí eu queria a análise de alguém que, pô, jogou bola, né? Gustavo Gomes. Hoje todo mundo vê ele como um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras, dos maiores zagueiros do mundo, atualidade, etc e tal. Você jogou mais com o Gustavo Gomes? Joguei mais que ele, mas... Não, não posso colocar mais. Eu acho que no estilo de jogo ele é muito parecido comigo. Mas, tecnicamente, eu sou melhor. Tecnicamente, com bola no pé, essas coisas, eu sou melhor. Agora, o estilo de jogo, de chegar e de jogar firme, lembra muito, assim, eu, né? Vendo, assim, lembra muito o meu estilo. Eu acho que se for colocar todos os zagueiros hoje que tem no Brasil, esse é o que salva. Esse é o que salva. Mas o Luan é bom zagueiro. O Edu Dracena falava pra mim, o Luan é muito bom zagueiro. Mas o Luan, ele... Ele é bom porque tem um cara que faz a mil... Que completa ele. É, que completa ele. Porque se você for colocar o Luan, não é um cara que, tipo... Esse Murilo do Corinthians. É Murilo, né? Murilo. Murilo. Menino novo. Ah, é bom zagueiro. A ontem ele tá tirando, né? Olha o gol que o Corinthians me tomou. A ontem ficou olhando o cara na zague, sobe com o cotove aberto mesmo, velho. Pelo amor de Deus. Não, mas ali ele marcou errado, entendeu? Nossa, mas tá olhando, ele nem sobe. O cara que marca jogador de costas... Ele nem subiu, cara. Na realidade, ele marcou a bola. Ele marcou a bola, entendeu? Aí se ferrou. Eu queria ver o Rodrigo e o Thiago Heleno na zaga, fi. Aí eu queria ver poucas ideias. Thiago Heleno é poucas ideias. Poucas ideias. Ah, Bató, se eu queria estar jogando nessa época, viu, velho? Tava rico, tava milionário, não. Eu ia jogar até os... Agora? Você tá com quantos anos? Tô com 42. Já era? Já era, moeou já. Moeou. Cara... Porra, que... Do caralho, velho. Não dá vontade de parar o programa. Não, irmão, não dá morando. A gente já tá há duas horas falando com ele. Se deixar, a gente fica mais. Cara, você é muito gente boa. Eu sempre soube disso, não é surpresa. A pessoa que você é, o cara que você é, o caráter que você tem, o jogador que você foi. Muita gente, ah, foi um jogador violento. Não. Jogava na bola, tinha provocação, aguentava, respondia com dedada, com aperto no bico da teta do cara. Vamos ao recurso, né? Não tinha conversa, caralho. Não tinha conversa. Cara, foi um prazer muito grande ter uma ideia. Vamos marcar mais, velho, pra nós falar dos outros times? Vamos, eu falo. Vamos. Eu preciso cornetar um pouco. É, tá muito quieto, tá muito sumido, velho. Não, agora não. O cara como você não pode sumir, não. Não, me chama que eu vou. Eu e o Marcão fomos gravar os comerciais do Marcão Goleiro. Falei, Marcão, vai pro inferno, velho. Fica sumido só naquele Instagram teu lá. Que o Marcão é um barato, né, velho. Que goleiro. O Marcão é bom, né? O Marcão, eu encontrei ele uma vez na época que ele jogava ainda, né? A resenha era boa dele. Ah, o Marcão é caralho. É verdade. Nós saímos do jogo e iam tomar. É. É o Marcão, eu ia pitar. Pitar, ó, pitar. Nunca falei nada. Eu só fechei nada com os caras. Agora já era o campeão do mundo. Agora já foi. Agora pode, né? É, saia pra tomar umas cachaça, velho. Ia na churrascaria, ficava lá no fundo escondido, bebendo, comendo e dando risada e falando de jogo. Mas era bom, né? Ah, era gostoso, meu. Eu tenho saudade, assim, da... A resenha era boa, mesmo. Ah, Rodrigão, obrigado, velho. De coração. Cara, cada história é linda. Isso aí ninguém te tira na vida. Não. Pode tirar tudo, mas isso aí não. A sua história, o que você viveu no futebol. Parabéns, cara. Que bom ter você aqui. Você não sabe que você nos alegrou hoje. Não, valeu. Com as suas histórias. Um campeonício. Onde você passou, você levantou troféu. Só no Bahia que não, você falou, né? Não, só no Vitória. No Vitória, me perdoe. Só no Vitória que não, no futebol baiano. Mas, cara, muito legal ter você aqui, velho. Vamos trocar. Vamos trocar ideia mais, irmão. Vamos, sim. Pô, eu adorei também. Que legal. Eu gosto, olha que quando eu começo a falar e não para. Não, é bom. Eu falo tudo. Valeu, Capitão. Valeu, rapaziada. Bom, é só pedir para a galera aí compartilhar a live, se inscrever no canal. Mano, eu estou com esse negócio aqui. Eu vou resolver a situação aí. Está tudo certo. Na próxima segunda vai estar bem. Dá um likezinho e vamos que vamos. Resenha com o Rodrigo, foi fenomenal. E vamos ver se a gente tomar uma resenha também fora, né? Porque dá para falar o nome dos caras também, né? O Nê está dando o nome, né? Aqui é Zagueirão Raiz, meu irmão. É, isso mesmo. Aqui não tinha conversa. Um abraço para vocês. Valeu. Valeu, Rodrigão. O Nê está dando o nome do 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 Nê está O que é isso?